A audiência tem a finalidade de debater a violência na medicina obstétrica e os direitos reprodutivos das mulheres. A presidência convida para tomar assento a deputada federal Margarida Salomão, também convida a sentar à mesa o subsecretário de Políticas e Ações de Saúde, o senhor Marcílio Dias Magalhães, secretário de Estado. Cumprimento os nossos convidados e convidadas. O senhor João Batista Marinho de Castro Lima, diretor do Hospital Sofia Feldman. Muito obrigada pela presença. Também cumprimento a senhora Ana Maria Cardoso, mestre em pediatria, está aqui. Obrigada pela presença. A senhora Wanda Carine dos Santos, ex-subsecretária de Regulação em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde. Obrigada pela presença, Wanda. A senhora Mônica Aparecida Costa, médica, sanitarista e diretora técnico-assistencial do Hospital Isoleta Tolentino Neves. Obrigada pela presença. O senhor Matheus Oliveira Marcelino, enfermeiro obstétrico e representante da ABENFO Minas Gerais e do Corém, em Minas Gerais. Obrigada pela presença. Também a senhora Denise Faria, enfermeira obstétrica da maternidade Betim. Também a Poli do Amaral, que é ativista, membro do Parto do Princípio, Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa. Obrigada, Poli, pela presença. Mais alguém que eu não citei? Ainda não chegaram a Mônica Almeida Neri, do Ministério da Saúde. Não chegou. E também a senhora Clara Vitorino Carmaluc, doula e ativista. Ainda não. Ok. Nós estamos ao vivo pela TV Assembleia, cumprimento mais uma vez todos os nossos convidados, convidadas, nossa querida deputada federal Margarida Salomão. Muito importante essa relação, viu Margarida, de deputada estadual, deputada federal, não apenas nas questões que tratem dos direitos das mulheres, mas em temas tão polêmicos, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que vocês estão discutindo, e que é motivo também de muitos debates aqui na Assembleia, nas ruas, nas praças, que a gente tem procurado fazer um trabalho de conscientização e mobilização popular, é claro, na luta contra a reforma da Previdência. Mas o que hoje nos motiva a estar fazendo essa audiência pública, senhor secretário, é a nota do Ministério da Saúde, que eu vou fazer aqui uma leitura breve, para informar aqueles que nos assistem. Gente, eu vou ter que suspender aqui um minutinho, um pequeno acidente aqui com água. Deixa eu só. Eu vou fazer a leitura, para a gente já ir adiantando para o nosso debate, da nota do despacho do Ministério da Saúde, de 3 de maio de 2019. Acusa-se o recebimento do ofício número 017-2019, referente à solicitação de posicionamento deste Ministério, quanto ao uso do termo violência obstétrica. Embora não haja consenso quanto à definição desse termo, o conceito de violência obstétrica foca a mulher e o seu momento de vida, gestação, parto ou puerpério. A definição isolada do termo violência é assim expressa pela Organização Mundial da Saúde. Uso intencional de força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Essa definição associa claramente a intencionalidade com a realização do ato independente do resultado produzido. O posicionamento oficial do Ministério da Saúde é que o termo violência obstétrica tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado no contínuo gestação, parto, puerpério. O Ministério da Saúde pauta todas as suas recomendações pela melhor evidência científica disponível, guiados pelos princípios legais, pelos princípios éticos fundamentais, pela humanização do parto e pelos princípios conceituais e organizacionais do Sistema Único de Saúde. Neste sentido, estratégias têm sido fortalecidas para que o cuidado materno seja cada vez mais qualificado, principalmente no que se refere à diminuição da mortalidade materna, mortalidade infantil, prevenção de danos decorrentes de intervenções necessárias para a prevenção da vida do binômio, mãe, bebê e na relação de cuidado e afetiva, mãe, filho. Ratifica-se, assim, o compromisso das normativas deste Ministério pautarem-se nessa orientação. Percebe-se, dessa forma, a impropriedade da expressão violência obstétrica no atendimento à mulher, pois acredita-se que tanto o profissional de saúde quanto os de outras áreas não têm a intencionalidade de prejudicar ou causar dano. Nossa, esse sétimo aqui é assim. Esforços institucionais são empreendidos por este Ministério da Saúde com a implementação de uma série de programas e políticas em saúde, entre os quais o Programa de Humanização do Parto e Nascimento, a Política Nacional de Humanização, Humaniza-SUS, a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, entre outros, na busca de qualificar a atenção ao parto e nascimento, necessitando fortalecer parcerias em um processo multidisciplinar. Nessa perspectiva, tem-se intensificado esforços de aproximação com a academia, conselhos de especialidades e sociedades científicas para discussões ampliadas. Pelos motivos explicitados, ressalta-se que a expressão violência obstétrica não agrega valor e que, portanto, estratégias têm sido fortalecidas para a abolição de seu uso, com foco na ética e na produção de cuidados em saúde qualificada. Ratifica-se, assim, o compromisso de as normativas deste Ministério pautarem-se nessa orientação. Encaminha-se ao Gabs para prosseguimento. Depois que essa nota saiu, foi divulgada, nós já tivemos um posicionamento do Ministério Público Federal e que diz que o Ministério da Saúde deve combater a violência obstétrica e não proibir o termo violência obstétrica. Nesta nota, o Ministério Público afirma que, segundo pesquisa, mulheres brasileiras e gênero nos espaços públicos e privados realizado em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, afirma que uma em cada quatro mulheres do Brasil sofreu algum tipo de violência obstétrica. A doutora e psicóloga Emanuele Ferracil, que está grávida de seu segundo filho, explica que violência obstétrica não é apenas física. Proferir palavras e desmotivar mulheres também é uma violência. Estar em trabalho de parto sentindo dor e ouvir ameaças de enfermeiras e médicos de que não pode gritar, de que não doeu na hora de fazer, também é violência obstétrica. Também é violência obstétrica quando o ginecologista decide fazer um exame de toque sem explicar o motivo. Fora que, no Brasil, mais de 55% dos partos realizados são cesárias. Isso coloca o Brasil em segundo lugar no ranking da prática cirúrgica no mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Bom, depois de abrir formalmente essa audiência, eu sou mãe de três filhos, uma menina e dois meninos, todos os partos foram de cesárias. E eu, recentemente, me apropriei do termo violência obstétrica, e fui, inclusive, fazendo uma audiência pública na Comissão de Mulheres, no mandato passado, que não só eu, mas muitas mulheres que estavam presentes, que a gente pôde aprofundar, refletir melhor sobre essa violência, que é mais uma das muitas que as mulheres sofrem, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E eu, na época, fiquei muito abalada, primeiro porque as lembranças são muitas, que a gente tem, e a gente descobre que, desde o pré-natal, a gente, enquanto mulher e mãe, que vamos ter os nossos filhos, a gente tem pouquíssima informação. No máximo, a gente sabe o tamanho do bebê, quantos centímetros a gente está dilatada, mas a gente nunca sabe como que a gente vai ter o filho, em que momento, como é que a gente vai ter a assistência, e a gente vai ter o bebê na mais completa ignorância. A gente se sente nas mãos, nas mãos, inteiramente nas mãos dos médicos ou das médicas. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que quem vai definir não é a gente, é quem vai fazer o parto da gente. Então, a gente fica completamente nas mãos. Eu quero dizer, não apenas em meu nome, mas em nome de muitas mulheres que são vítimas dessas violências, porque o fato de a gente não decidir também é uma violência, se vai ser cesárea, se não vai ser, quais os procedimentos que a gente é submetido, a gente não sabe. Eles é que decidem, ou elas é que decidem. O fato é que o parto, que deveria ser um momento mágico, um momento inesquecível, são momentos em que a gente, muitas das vezes, prefere esquecer. Eu prefiro esquecer. Eu preferi esquecer o momento do parto. Então, a gente não esquece porque... Eu quero esquecer. E eu acho que... E muitas mulheres falam que só tem bebê porque esquece. Porque esquece aquele momento de sofrimento. Não a dor do parto, porque a dor faz parte da vida, não é, gente? A dor faz parte da vida. Mas a forma como a gente se submete, eu diria que é um momento quase que de humilhação, porque a gente fica muito submetido, muito exposta. E, quando eles retiram, abolem esse termo violência obstétrica, sob a justificativa de que não faz parte da intencionalidade do profissional ou da profissional que assiste à mulher. Mas não é essa a discussão da intencionalidade. Na verdade, nós questionamos, é uma concepção de parto. É isso que a gente questiona. E a gente quer valorizar outras experiências que não têm o reconhecimento público, não têm financiamento, que são experiências que respeitam a mulher, que respeitam a criança, como a experiência que nós temos em larga escala, por exemplo, no Hospital Sofia Feldman, que têm tido, aliás, muito pouco apoio governamental para que essas experiências sobrevivam. Maternidade Betim, que nós lutamos muito para que ela continuasse. Enfim. Então, eu quero... Não vou ficar falando muito, mas, quando a gente promove essa audiência pública, para falar da experiência de muitas mulheres, mas eu falo aqui de peito aberto da minha, porque fui mãe, e eu não sei até hoje se eu precisava ter os três partos em cesariano, não sei mesmo, mas tive... E acho que o que tem que estar aqui em debate é se esse termo, que foi abolido pelo Ministério da Saúde, se ele vem para poupar os profissionais e as profissionais que praticam a violência, porque as mulheres aprenderam que, depois que elas têm os seus filhos, elas podem questionar, elas podem responsabilizar. Então, às vezes, me parece que, ao abolir o termo violência obstétrica, o que o Ministério da Saúde está querendo fazer é poupar de dores de cabeça dos profissionais que estão sendo questionados pelas mulheres depois que elas tomam consciência do que aconteceu no momento em que elas tiveram os seus filhos. Então, hoje é uma audiência que a gente procura, mais uma vez, trazer esse debate na casa, e, obviamente, para a gente se somar às mobilizações que ocorrem em todo o país em defesa dos direitos das mulheres, de definirem como e em que momento querem ter os seus filhos e filhas. Obrigada pela presença de todas e de todos, e continuem nos assistindo, e podem interagir pelo portal da Assembleia com a nossa audiência. Eu quero passar a palavra para a deputada federal, Margarida Salomão. Muito obrigado, deputada Marília Campos, que preside essa audiência. Deputada, só antes de anunciar a presença da Clara, que acabou de chegar, a Clara Vitorino, que é doula e ativista, está aqui com a gente. Obrigada pela presença. Então, nós só temos a ausência aqui do Ministério da Saúde, dos todos os convidados e convidadas. Deputada. Bom, então, saudando também a todos, saudando ao secretário, ao subsecretário de Saúde do Estado, saudando minha amiga Mônica do Rizoletas, meus amigos, amigas do Sofia Feldman, saudando a todos os presentes e cumprimentando a deputada Marília Campos por essa iniciativa, que eu considero inteiramente procedente. um tema que foi reposto em discussão pelo Ministério da Saúde, numa atitude regressiva. Porque, afinal de contas, nós estávamos caminhando, se não na prática, mas, pelo menos, num consenso de compreensão sobre o protagonismo da mãe na gestação e no parto. e o fato também de tratar esses cuidados como cuidados multiprofissionais, multidisciplinares, e em que uma das questões que a deputada Marília levantou, que é a falta de informação, é alguma coisa que é inaceitável, seja para quem for na área da saúde. Qualquer um de nós tem o direito de ser informado sobre a sua situação para poder, inclusive, optar. Ninguém, por mais que necessite de um cuidado técnico, terceiriza, ao procurá-lo, a sua autonomia, o seu direito. Então, isso, definitivamente, é uma impropriedade que marca, infelizmente, essa triste portaria do Ministério, que eu quero dizer que não tem força de lei, é apenas uma orientação. Uma orientação equivocada, do nosso ponto de vista, regressiva, mas ela não tem força de lei. Há três projetos de lei tramitando na Câmara de Deputados, um deles da autoria da ex-deputada mineira João Moraes, reglamentando essa matéria. Há legislação internacional na Argentina, da Bolívia, para falarmos dos nossos vizinhos, mas de vários países da Europa, com todo respeito aos médicos, que, afinal, também entram nessa confusão aí, porque o argumento alegado pelo Ministério da Saúde é uma declaração, sei lá, uma ponderação do Conselho Federal de Medicina. Então, os médicos também entram nessa ciranda, reclamando do uso desse conceito. Esse conceito, então, ele é regulado internacionalmente, ele está em processo de regulação na Câmara de Deputados. Há três projetos, um do Jean Wyllys, um da Jô e um do Francisco Floriano. Três. Dois de 2017 e um de 2014. Então, eles vão chegar. Na verdade, na Câmara, as coisas não são lineares, como aqui também na Assembleia, mas na Assembleia, aqui na Assembleia de Minas, foi votado um projeto regulamentando o conceito de violência obstétrica. Não foi no ano passado? Não, na verdade, foi aprovado uma semana. Há uma semana. Não foi regulamentado o conceito. Atenta bem. Hein? Atenta bem. Atenta bem. Pois é. Eu acho que é extremamente importante que essa situação seja institucionalizada para que nós não fiquemos, exatamente, reféns de flutuações em assunto tão importante. Então, eu vou me empenhar por acompanhar esse projeto, particularmente o da deputada João Moraes, que é um projeto elaborado a partir de contribuição das próprias mulheres. Então, eu vou... E também é um projeto de Minas Gerais. Então, por essa razão, eu vou retomá-lo lá. E os dados que a deputada Marília Campos menciona são dados muito preocupantes. Segundo a Fundação Perseu Abramo, uma em cada quatro gestantes alegam terem sido vítimas de violência. Violência de várias formas, seja no provimento de cuidados ou na negação de cuidados, na negação de alívio para dor, insultos verbais, desconsideração, piadas e mais, diz a pesquisa da Fundação Perseu Abramo. Essa violência também é atravessada pelas categorias de classe social e raça. Por quê? Quanto mais pobre, mais vulnerável é a gestante, a esses insultos. Quanto mais negra, mais vulnerável é a gestante a esse tipo de tratamento. Então, isso é absolutamente inadmissível. É uma situação que a cidadania brasileira deve, de fato, reivindicar e, de uma vez por todas, regular como uma política institucional. E eu vou dizer por que eu acho isso. Porque essa discussão não é nova. Há coisa de quase 20 anos, 18 anos atrás, eu era reitora da Universidade Federal de Rio de Janeiro e fora, e num convênio com o ministro, com o Ministério da Saúde, à época dirigido por ninguém menos que José Serra. José Serra estava trabalhando para que no Brasil se disseminassem casas de parto. Entre outras coisas boas que ele fez no Ministério da Saúde, uma foi essa. Não reconhecia as coisas como elas são. Até porque nós não estamos aqui dizendo, agora nós vamos inventar roda. Não. Se a gente puser a roda para rodar, já é uma coisa de coisa. Então, naquela altura, nós, com recursos do Ministério da Saúde, nós abrimos uma casa de parto que era dirigida pela Faculdade de Enfermagem. Todas as pessoas que trabalhavam na casa de parto tinham doutorado em enfermagem. Funcionou de 2001 a 2008 com extraordinário êxito. Não tivemos um óbito, não tivemos uma complicação, até porque as mulheres que eram, digamos, que tinham uma situação complicada, elas eram encaminhadas como os procedimentos. Os procedimentos são muito claros a esse respeito, mas, de todo modo, as mulheres tinham o direito de optar como ter filho. E era um lugar lindo em que as mulheres eram tratadas como rainhas, como deveriam ser, 100% SUS, que é o plano de saúde de todos os brasileiros, e as pessoas iam em um ambiente todo decorado pela Faculdade de Arte da Universidade. Uma coisa linda. Assim que acabou o meu reitorado, o que aconteceu? Fecharam. Então, é por isso que nós não podemos ficar ao sabor do vento. É necessário que essa situação seja regulada para que, de uma vez por todas, as mulheres tenham os seus direitos consagrados, as crianças tenham o direito de nascer numa situação de harmonia e de felicidade, as mães acompanhadas por quem quiserem elas escolher, dou-las, a mãe, a irmã, o companheiro, a companheira, quem for. Então, isso eu acho que tem que ser resgatado, porque, afinal de contas, eu estou dizendo, não se trata de uma coisa nova, nós estamos tentando, na verdade, recuperar o que é um amplo consenso, está aí a Mônica, da discussão da saúde no Brasil. Eu me lembro das pessoas dizerem comigo, olha, Margarida, independente de partido político, aqui tem o Partido da Saúde. É verdade. Porque tinha gente de tudo quanto era lá. comunistas, pessoal do PSDB, do PMDB, muita gente, do PT, de tudo quanto era lá, do Partido da Saúde, pessoal que participava da discussão das conferências sanitárias, e de onde resultou o SUS, e de onde resultaram importantes regulações e políticas de saúde pública no Brasil. Então, nós não temos direito de retroceder. Eu acho essa manifestação do Ministério da Saúde, mais uma infelicidade. Não é a única, é mais uma. Se nós pensarmos também o que está sendo desconstruído de políticas de saúde mental, nós temos, no mínimo, que manifestar a mesma preocupação. Então, eu acho que nós estamos aqui tratando de alguma coisa além de preocupações corporativas. nós estamos tratando aqui de direitos de cidadania e direitos da autonomia das mulheres como sujeitos das suas vidas. Então, nesses termos, como deputada federal, eu quero dizer a vocês que eu vou resgatar esses projetos que estão, apesar de nós termos, como lembrou a Marília, uma pauta extremamente complicada nesses dias, que vão desde o debate da reforma da Previdência, até os cortes orçamentados que estão inviabilizando o funcionamento das universidades federais, dos institutos federais e também da educação básica, que foi também, não houve escolha, também foram profundamente, foram 2 bilhões e 200 milhões das universidades e 2 bilhões e 400 milhões da educação básica. Então, nesse ponto, há, sim, equidade. Todos foram prejudicados. Então, nós estamos num momento de muitas lutas, mas essa é uma luta prioritária e eu estou aqui para dizer a vocês o presente. Obrigada, Margarida. Ok. Nós vamos convidar agora a primeira nossa convidada vai ser a Ana Maria Cardoso, mestre em pediatria. Ana. Qual o tempo que você precisa, Ana? Eu até trouxe uma apresentação, mas a fala já foi tão contemplada que vamos colocar lá para a gente poder falar. Acho que uns 10 minutos eu consigo. Ok. É bom porque fica registrado. não é a primeira vez que a gente vai abordar a questão da violência. E eu acho que já foi muito bem falado sobre a questão da importância da gente dar o nome devido ao que acontece. então a gente está diante de uma situação que existe a violência ela tem que ser chamada de violência para que não seja descaracterizada. Mas toda vez que eu falo sobre isso eu prefiro falar sobre as expectativas porque quando a gente fala de assistência à gestação parto e nascimento a gente está falando de expectativas. Ana, fica mais perto do microfone se a gente vai ter dificuldade. E está dando um pouquinho de microfonia podia alguém regular o som? Pode continuar. Então, toda vez que uma mulher fica grávida e que um bebê nasce existem expectativas e isso tem um significado e uma representação social. A sociedade pensa alguma coisa sobre isso. Agrega um valor. E aí eu trago não está passando as fotos e quando a gente fala em gravidez a gente vê uma barriga e quando a gente fala não é no fetinho está lá a imagem do ultrassom. Mas a gente esquece inclusive quando a gente tem um livro de obstetrícia quando eu fiz medicina na capa era uma foto era um desenho mas era exatamente isso pegava uma mulher ali da mama até o baixo ventre. Não era uma mulher era uma mama e uma barriga. mas a gente tem que lembrar que parto e nascimento também tem um significado individual tem uma expectativa do indivíduo e existe uma mulher grávida e existe um bebezinho sendo preparado para nascer no final e que a condução desse parto vai fazer toda a diferença na vida dele. então como que a gente faz esse justo equilíbrio entre as expectativas sociais e a expectativa do cada indivíduo? Não é? Então nós estamos dentro de uma casa que formula políticas e que desenha a rede que vai acolher essa mulher no pré-natal de risco habitual de alto risco e que vai dizer a ela onde esse menino vai nascer onde vai acontecer esse parto dentro da necessidade de saúde que ela pede que ela demanda e que vai acolher esses dois cidadãos depois. Formulamos as políticas de acolhimento e de assistência à gestação ao parto e ao nascimento sob qual perspectiva? Das nossas crenças dos nossos preconceitos e esquecemos os indivíduos? ou sob a perspectiva do próprio indivíduo? Nos serviços diversos protocolos e as pessoas aparecendo aí as mulheres os profissionais a família e o bebê. será que quando a gente formula-se políticas isso está sendo pensado? É uma pergunta. Bem, nós tivemos aí os objetivos do milênio que já acabou, 2015 já foi. e o que que acontece? Nós não acontecemos o quinto objetivo que foi melhorar a saúde das gestantes. Não alcançamos. Tentamos, eu acho que a gente tem que reconhecer, tentamos, muita coisa foi investida e a deputada lembrou muito bem, não é? A gente conseguiu até alguns avanços, tentamos, mas não foi suficiente. Então, nós não conseguimos alcançar a meta, fomos dos poucos que o Brasil não alcançou, e nós chegamos, a meta era chegar a 35 mortes para cada 100 mil nascidos vivos e chegamos com 62. Aqui a evolução. De 1990 até 2006, a gente teve uma redução importante e mais ou menos dali para frente não conseguimos reduzir mais. Investimos muito dinheiro no acesso aos serviços de saúde e isso fez uma redução da mortalidade, mas dali para frente a gente não conseguiu reduzir mais, a gente não conseguiu nem mudar de assunto. Dali para frente quando, Ana? Mais ou menos 2010, 2006 para frente, porque a redução foi pequena, a redução foi muito rápida a princípio, porque ofereceu o acesso, então suprimos uma necessidade de saúde, mas depois dentro do próprio serviço, que é quando a gente precisava fazer o salto de qualidade, nós não fomos capazes em alguma coisa nós esbarramos aí e não fomos capazes nem de fazer os diagnósticos corretos, porque seria mudar justamente os nossos procedimentos, a nossa abordagem. Aqui, só para a gente mostrar, isso, a posição ali está pequena, nem uma setinha está mostrando Minas Gerais. Nos estados brasileiros, só Santa Catarina conseguiu atingir o objetivo do milênio. O Brasil ficou lá em 1962, Minas Gerais ficou em 1947, foi um dos estados de melhor resultado, embora não tenha alcançado. Mas, quando a gente pensa na estratégia, e o próximo fala da mortalidade infantil, olha que diferença, em 2013, já tinha alcançado o objetivo do milênio. Então, a estratégia que foi ofertar acesso, ela foi muito eficiente para a mortalidade infantil. se a gente não ficar atento, a gente vai perder esse indicador, porque já está subindo de novo. Então, já está tendo uma sinalização nesse sentido. Mas, para a mortalidade materna, não. Não foi suficiente. Ela mostra o nosso paradoxo. Embora a gente tenha investido no acesso e que os partos sejam hospitalares realizados por médico e que as pessoas até estão tendo indo ao pré-natal, não resolveu. E a conclusão que a gente tem disso, está difícil de passar aqui, isso, é que garantir acesso apenas não é suficiente e nem é verdadeira a pressuposição de expertise dos serviços profissionais. A gente abre acesso, o serviço se coloca, mas isso não é certeza de nada. Existe uma responsabilidade das pessoas que fazem as políticas, das pessoas que credenciam, ao mesmo tempo que são responsáveis das pessoas que executam. A importância, então, de avaliar o processo. E, resumindo, é a gente ter uma atenção com foco nas necessidades das pessoas, centrada na família e resgatando o protagonismo da mulher. E isso vale para a saúde da mulher e para qualquer situação de saúde. Da mulher, em especial, porque ela é menosprezada dentro da sociedade. Então, se você dá um valor diferente, você tem que soltar mais luz para esse protagonismo. Aqui a gente pode passar. a sociedade tem necessidades, expectativas e desejos em relação à atenção e saúde. O desafio é a gente conciliar essa realidade em respeito aos princípios da beneficência, não-maleficiência e preservação da autonomia. Ora, isso são os princípios da ética médica e da ética de todos os profissionais de atenção à saúde. Então, é fazer o melhor, não fazer o mal e reconhecer a autonomia. Nós estamos a serviço enquanto profissionais de saúde. É nesse contexto aqui, então, que a gente chega no conceito de violência. Não tem jeito de falar que, quando a gente não segue esses princípios, não acontece a violência. Então, a gente tem a definição da Aurélia ou que pena desconfigurou? A senhora quer dizer que a violência ela existe não em função da intencionalidade de quem possa praticar, mas em função, em primeiro lugar, de um descumprimento de um princípio ético, que é a questão da autonomia que os médicos ou as médicas deveriam respeitar. porque, se a gente pega as pesquisas do Perseu Abramo e outras pesquisas que a gente já vê, essa violência ela é sentida em todos os momentos do serviço de saúde, às vezes pelo pessoal da portaria, às vezes pelo pessoal da limpeza em situações de aborto, não é apenas o profissional médico. Eu acho que o pessoal do Conselho fica até sentido porque fica a violência obstétrica e a violência do obstetra, mas existe toda uma situação em que são todas as pessoas que estão ali envolvidas. E a gente fala muito do parto e nascimento, a gente esquece o aborto. Então, quando a gente vai prestar assistência numa mulher ali, julgamentos são feitos por todas as pessoas que estão circulando ali, desde o administrativo, porteiro, pessoal da limpeza, por todas as pessoas. Por isso que, às vezes, a gente fala quando trata de evento adverso em saúde, a gente fala da abordagem sistêmica, que é como se fosse um queijo suíço, não tem nenhuma barreira, aquilo vai passando, 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 porque, de alguma forma, todas essas manifestações de violência são consentidas ou por opressão ou por crenças de todos os profissionais de saúde. Então, quando alguém diz, quebrando um pouco a nossa ordem ali, quando alguém diz não grita, isso não causa nenhum constrangimento no meio dos profissionais, pode até causar, mas, quando isso é sistêmico, contínuo, num país ou num serviço de saúde, é porque, de alguma maneira, todo mundo achava, acha, que não tem que gritar. Uma vez, a gente foi falar sobre a atenção ao parto para a população indígena, em Itabira, e aí as pessoas estavam reclamando porque as índias não queriam ter os seus filhos na maternidade. Aí eu falei, bem, mas por que elas não querem ter? Ah, eles falam que é muito claro, que é muito barulho, que toda hora vai lá alguém mexer nelas e que não sei o quê, que elas não têm privacidade. Aí eu falei assim, então, nós temos que reunir com esse pessoal, saber como que é que deve ser um parto, porque elas reivindicam o que deve ser. Então, só de estar ali num ambiente normal de uma maternidade de hospital, com pré-parto coletivo, a índia já se sentiu profundamente constrangida. Voltou para a tribo lá para ter o parto lá na casa dela. Não é? Era uma população de risco, merecia o acompanhamento por profissionais de saúde, isso também a gente tem que dizer, não quer dizer que ter o acompanhamento por profissionais de saúde seja ruim, não é bom e necessário, porque era uma população de risco. Morte materna elevada, morte infantil elevada, mas a gente não conseguiu chegar até elas. porque elas queriam um básico, respeito. E aí, quando a gente fala do conceito da Organização Mundial de Saúde, já foi falado, que fala sobre a questão da intenção de força física ou do poder. Então, quando você usa o poder, existe uma intenção, ela pode não ser explícita. mas ela está fazendo parte. Então, quando você usa o poder, o poder do saber, alguma violência sobre o outro e gerando danos, está configurada. Mas, falando mais sobre a Organização Mundial de Saúde, ela fala na declaração de 2014, que no mundo inteiro muitas mulheres experimentam abusos de respeito, maus-tratos durante o parto nas instituições de saúde. E isso viola os direitos das mulheres ao cuidado, mas também os direitos humanos, ameaça a saúde, ameaça a vida física e a questão da discriminação, enquanto gênero. E a Organização Mundial de Saúde ainda tipifica o que seria isso, que vai desde as agressões verbais, humilhações, passando pela recusa do atendimento, pelo não acesso a um serviço de saúde de qualidade. e no evento máximo, que é o dano à saúde, que são os procedimentos desnecessários, podendo levar às sequelas e à morte. E temos também o conceito da violência institucional, que é praticado nas instituições que prestam serviços, como os hospitais, centros de saúde, escolas, delegacias e judiciários. Quer dizer, a própria instituição, ao prestar o serviço, ela não respeita, a sua razão de ser, vamos dizer assim. Então, rapidamente, aqui são só diagramas que vão apresentar muito do que a gente já falou, e trazendo isso, que a violência obstétrica é uma violência institucional, porque ela traz essa prática da instituição junto com a violência à mulher. E ela acontece tanto no público como no privado, não adianta a gente achar que é só no serviço público, não. É um modelo. Baseado em crenças. Nas crenças da sociedade. Também tem interesse econômico nessa história, não é, gente? Também, também. O que também entra na tipificação da violência, quando você pauta os seus protocolos com base no interesse financeiro. Então, vamos lá. Então, a violência vai se manifestar na oferta inadequada da assistência, e, de novo, eu vou falar na questão da oferta dos serviços, e aí eu vou fazer uma ênfase, porque já teve muitos momentos em que foi apresentada a rede de atenção à mulher como prioridade das nossas políticas públicas, e isso vem desde os anos 90, vem vindo sim. Agora, a gente não sente essa mesma ênfase, a gente vê serviços sendo fechados e serviços com boas práticas ameaçadas. Então, às vezes, a gente tem que dar um zoom, eu falo que, quando a gente cuida da violência, tem o zoom, tem aquela coisa que vai no indivíduo, e nós vamos fazer o recorte nos sofrimentos que cada mulher passa no momento do parto, mas, se a gente fizer um distanciamento e olhar para cima, a gente vai ver quando a gente negligencia a atenção nesse momento tão crítico, que é um momento, inclusive, de reconhecimento de cidadania da mulher e do bebê que está chegando. Então, aquela questão da oferta, eu vou voltar sobre isso, a gente já teve várias reuniões, a gente tem um exemplo aqui do Hospital Sophie Feldman, com alguns leitos fechados, uma de atenção perinatal, dificuldades financeiras, todas as maternidades, quem está aqui na Assembleia ou na Secretaria, tem a peregrinação das pessoas queixando a questão do financiamento. E aí, isso traz uma insegurança, uma questão que eles falam de violência estrutural, porque, se a mulher chega ao serviço, ela pode chegar lá e não ter o aparato que ela precisa, não ter uma acomodação, uma cama, não ter os insumos, às vezes o profissional até faz um esforço, mas as coisas não acontecem. E isso leva também ao adoecimento dos profissionais. E os profissionais adoecidos reproduzem o modelo, eles vão adoecer gente. Agora, a gente pode, nós já andamos aqui, mas a gente pode voltar e falar o seguinte, que, dando o zoom, eu estou me atrapalhando com esse negócio aqui. Ana, e você já vai para as conclusões? Já, já estou terminando. Eu só queria terminar isso para a gente já... Eu não estou conseguindo. Eu quero falar para trás. Para trás, mais. Mais. Mais um pouco. Isso. Então, e aí a gente tem o zoom das humilhações, das práticas invasivas, das práticas desnecessárias e que podem causar danos e sequelas. E que muitas vezes as mulheres não percebem. Agravadas por idade, entini e raça, e situação socioeconômica e conformidade de gênero. Também é uma outra coisa que a gente tem que trazer. O próximo, você me ajuda a passar. violência obstétrica. O termo violência obstétrica cabe, mas deve ser abordado também como violência institucional. Por conta da corresponsabilização nossa em prover a assistência à saúde. Próximo. Mais um. Então, no Brasil, uma, cada quatro mulheres, elas sentem algum tipo de violência no trabalho do parto e isso é percebido nos nossos indicadores. Eu só queria reforçar isso para quem gosta de dizer, não, o que importa é o resultado, não importa o caminho que é feito. Então, a gente pode dizer, nossos resultados não são bons, não. Morte materna alta, taxa de cesariana alta, taxa de episiotomia alta e mais. Isso que eu ia dizer, o aumento da prematuridade tardia. Nós estamos aumentando aqueles prematuros que nascem 34, 35, 36 semanas. Existe uma epidemia mundial e uma epidemia do Brasil que está relacionada com o parto cesáreo feito com o erro de data. Então, aumenta o baixo peso e essas crianças prematuros tardios, embora a gente diga, não, 36, 37 semanas, está beleza? Não. Eles têm uma morbidade e uma mortalidade muito maior do que os outros. Então, voltando nessa questão da violência, então, esses indicadores são alarmantes, porque prejudicam os nossos resultados. São muitos os caminhos. Enfim, concluindo, as perguntas que a gente tem que fazer são, o acesso ofertado é suficiente de qualidade? Os pontos de atenção funcionam em rede? E mais, a mulher é vista como cidadã e como protagonista de todo esse processo? Pode passar? Temos mais objetivos do milênio aí. 17, agora é milênio, não, de desenvolvimento sustentável. E aí, nós estamos lá no objetivo 3, que são os indicadores da saúde, que nós temos que reduzir a morte materna para 30 por 100 mil. 15 anos para isso. E nós estamos no momento que nós estamos até aumentando daqueles 62 de 2015. E, a morte é a ponta do iceberg. Toda a situação para baixo e que faz com que a morte seja aí, ela não pode ser negligenciada, senão a gente não conseguirá reduzir. a última foto é uma foto que eu mais gosto de mostrar, porque é isso que a gente quer, o parto é um momento crítico, mas ele deve ser abordado na sua criticidade como uma celebração da vida. Então, falar de violência, temos que falar sobre ela para que a gente possa celebrar a vida. É isso. Ana, muito obrigada pela brilhante exposição. Fala no microfone. Pode? Fica disponível, Margarita. Você querendo intervir também, você pode ficar à vontade. Passar a palavra agora para a Mônica, que é médica sanitarista do Hospital Isoleta Neves. Eu acertei que com o secretário que ele vai ficar por último. Ele falou que quer ouvir todas e todos. Não é, secretário? Tem que ouvir mesmo. de querer aprender. Eu quero que a Mônica, não, desculpa, é Mônica, vai falar agora. Sabe uma coisa que fica assim, matutando na minha cabeça? Depois que a Ana falou, que a violência obstétrica, ela, na verdade, ela acontece em função de um modelo, um modelo de atendimento à mulher que, vamos dizer assim, que institucionaliza ou que naturaliza a violência. Faz parte, a violência faz parte. Banaliza, naturaliza, institucionaliza. E eu queria saber, sim, o executivo, particularmente o executivo, gosta muito de discutir o orçamento. Não temos recurso para isso, não temos recurso para aquilo. Se nós temos o parto cesárea, que fica muito mais caro, por que que nessa hora, então, não vale incentivarmos o parto normal, uma vez que o parto cesárea e as consequências que ele tem sobre a saúde da mulher, sobre a saúde da criança, são muito mais impactantes do cesárea. Por que que, então, tem tanta dificuldade para adotar um modelo mais natural e mais humanizado? Talvez você possa falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero convidar a Hermelinda, que é da Rede Feminista, para fazer parte da nossa mesa de convidados. Vamos lá, Mônica. Quero desejar, primeiro, um bom dia a todos e todas que estão aqui. Dizer do agradecimento mesmo, da gratidão de a gente ter sido convidado para fazer parte dessa audiência e ter uma oportunidade do Risoleta se manifestar institucionalmente sobre essa temática. Acho que é uma temática fundamental, mas, como a deputada Marília, a deputada Margarida e a Ana Cardoso se posicionaram, essa temática, abre uma série de janelas e links com outras questões que são fundamentais e que eu acho que estão associadas ao modelo de compreensão da saúde e do exercício profissional, dos profissionais de várias categorias e das equipes multiprofissionais de exercerem o seu ofício. Eu queria dizer que eu acho que essa temática ela traz o desafio da gente discutir os paradigmas que nos organizam enquanto profissionais de saúde e do nosso trabalho em saúde. E, portanto, não é um desafio simples, porque ele tem uma raiz histórica no processo da nossa formação profissional e do nosso posicionamento perante esse outro sujeito que se apresenta no momento de sofrimento ou, no caso do parto, se apresenta nem no momento de sofrimento, se apresenta nesse momento que a Ana descreveu tão bem de grande expectativa, porque o parto ele é um evento de saúde, de vida. E aí eu acho que ele traz então vários desafios. Eu queria colocar um pouco, porque, para eu me organizar aqui, algumas questões que eu considero bem relevantes e, primeiro, a gente dizer que a violência ela é uma situação de iniquidade. Ela necessariamente está relacionada a uma desigualdade entre os sujeitos. é o Ministério da Saúde, a OMS define isso muito bem, é um abuso de força, é um abuso de poder, onde são muito diferentes as possibilidades dos sujeitos que participam desse processo na tomada de decisão. Então, nós temos, no caso da violência, um sujeito que ele não participa da definição da escolha, ele não tem a escolha e sobre ele pesam os efeitos dessa violência. E eu acho que a saúde, a política de saúde, ela se apresenta como uma das políticas que mais busca a equidade. E o SUS é um exemplo disso, porque ele tem como um dos seus princípios centrais a busca da equidade. E, para nós, no Risoleto, o que é isso? É tomar isso radicalmente como um paradigma que organiza a instituição. Ou seja, eu afirmo que é um compromisso institucional do Risoleto que lá a vida de cada um vale, independentemente do que é esse sujeito, fora desse contexto de cuidado, fora dessa necessidade de assistência. Mas, nós somos um hospital geral. Nós somos um hospital onde estão ali impressas e manifestas os vários tipos de violência que a sociedade pratica. Nós temos a violência doméstica, nós temos a violência do trânsito, nós temos a violência do tráfico, nós temos a violência física, psicológica, a violência de gênero. E nós lidamos cotidianamente com essa vulnerabilidade no hospital. Mas eu, como diretora técnica, preciso dizer também que nós entendemos que tem uma outra violência que percorre o Risoleta e todas as outras instituições. E que diz respeito a posturas e ações que as nossas equipes têm ao lidar no exercício cotidiano do seu trabalho. Então, eu acho que a gente precisa dizer que essa violência acontece todas as vezes que nós profissionais de saúde e equipes temos uma atitude autoritária, impositiva, de definirmos unilateralmente qual é a melhor abordagem. Essa violência se expressa quando, no caso do parto, essa gestante não tem o direito de escolher como ela quer que esse parto aconteça. E aí, a deputada Margarida falou perfeitamente, ao reivindicarmos o cuidado, nós não terceirizamos a nossa autonomia, nós não entregamos a outro a prerrogativa e o direito da gente escolher. E hoje, a gente já discute nos modelos de mudança do paradigma assistencial, essa aliança terapêutica entre as equipes e o profissional, do profissional com o usuário, a gente sabe que é impossível a gente desenvolver uma abordagem terapêutica eficaz em saúde se esse sujeito que você cuida não tiver o protagonismo dele não só respeitado, mas incentivado para ele tomar para si esse resgate do autocuidado dele, essa independência que vai fazer com que ele ande na vida. Então, nós entendemos que a violência obstétrica existe, existe todas as vezes que a Ana citou, as elevadas taxas de cesárea são um indicador, uma evidência dessa violência. Todas as vezes que a gente usa abusivamente uma medicação, que a gente torna um evento de doença, um parto, que é uma condição fisiológica, é um evento natural. E aí, eu acho que a gente tem que procurar algum caminho. Esse caminho, no nosso entendimento, ele passa por duas grandes vertentes. Uma, que é você investigar, apurar, todas as vezes que há alguma evidência ou alguma suspeita de um ato violento, dos profissionais ou das equipes. Para que a gente consiga identificar os equívocos, as falhas no processo de cuidado e possa fazer uma responsabilização e uma superação disso. Mas a gente não pode só trabalhar com a denúncia. Eu acho que nós temos, enquanto instituição, termos uma atitude proativa. E nós entendemos que no Risoleta, a ferramenta mais potente que a gente tem são os processos de educação permanente, onde você desenvolve uma reflexão crítica sobre o fazer profissional, mas não com treinamento, a partir do cotidiano onde ele está inserido, a partir de uma problematização de como ele se comporta e age perante as várias situações complexas. Eu disse que a gente lida com várias situações de violência. Não é fácil muitas vezes você atender o agressor e a vítima no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso não é banal, porque nós, como a Ana falou, temos um campo do exercício profissional atravessado por nossos valores e muitas vezes nós somos altamente preconceituosas, altamente moralistas e esse campo ele é atravessado por isso. Eu lido com agressores do tráfico onde em determinado momento você tem que tomar a decisão sobre o investimento fora do padrão e eu ainda encontro profissionais que perguntam mas você vai autorizar essa medicação desse custo? Você sabe como que ele chegou aqui? Não me interessa. Mas não é uma situação fácil. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão da proteção dos direitos da mulher. Sem dúvida, como que a Ana falou, ela é um segmento que já é muito marginalizado, já é muito violentado em vários contextos e fases da sua vida, mas eu penso que a gente pode aproveitar esse momento para discutir a violência institucional, porque ela está presente. Então, não resolve a gente banir o termo. Pelo contrário, banir o termo é péssimo, porque você esconde algo que só vai ser superado se você julgar a luz, se você tiver a coragem de fazer um enfrentamento. E eu acho que a gente não pode demonizar os profissionais nem as equipes. Nós temos que fazer um processo de reflexão crítica, porque esses comportamentos, eles têm raízes históricas, eles têm raízes sociais. e sobre um médico, muitas vezes, fica uma visibilidade maior pelo próprio protagonismo histórico que ele tem no processo de tomada de decisão clínica em saúde. Então, eu penso que é um grande desafio discutir esse tema. Como fazer isso, Mônica? Bom, uma linha que se apontou responsabilização. A outra linha é um trabalho de mobilização social, por exemplo, na lei que foi aprovada em 2019, e a gente tem que aproveitar inclusive a presença da subsecretaria de Estado, porque isso, na minha opinião, deveria ser uma política onde os executivos, sejam eles municipais ou estaduais, coordenar algo de mobilização em relação a essa temática. Então, a Semana Estadual de Combate à Violência Obstétrica, ela, de acordo com a lei estadual, de 8 a 14 de março. O que você pensa que a gente poderia fazer além de termos uma lei que está dentro da gaveta e ela é importante, e, na verdade, ela contraria a portaria e a lei vale mais do que a portaria do Ministério da Saúde. então, nós temos uma lei estadual que está lá colocando a questão da violência doméstica e uma lei estadual que fala semana de mobilização de 8 a 14 de março. para você nos ajudar, e vocês todos, o que a gente poderia fazer, sugerir, para não demonizar esse ou aquele profissional, mas, inclusive, para alertar as mulheres a serem mais cidadãs neste momento em que ela vai celebrar vidas, como é que a gente poderia fazer? Eu acho que é uma rede de ações, eu acho que a gente tem ações junto à sociedade, e aí os movimentos sociais, eles têm um papel fundamental, estratégico, de tornar essa discussão muito mais ampla, e extrapolando, inclusive, os muros apenas das unidades de saúde, então eu acho que há toda uma frente de debate e de problematização a ser feita no âmbito da sociedade, eu acho que nós não podemos fugir das discussões com os nossos conselhos de classe no sentido de uma problematização do que isso significa, nós não precisamos, perante a violência que acontece, termos uma atitude apenas defensiva, ou de negar, nós podemos problematizar isso para que a gente consiga fazer uma discussão profunda e criar formas de superar, eu acho que é fundamental que as universidades estejam incluídas aí, porque nós estamos, eu recebo no Risoleta estágios de graduação e residentes, tanto de outras instituições como nós mesmos, que são reproduzidos no modelo muito conservador e já insuficiente para dar conta da complexidade do trabalho em saúde. E se nós não tivermos um processo de reflexão nesse momento da formação, nós só conseguiremos ter alguma intervenção eficaz depois que essas pessoas se tornarem profissionais, estiverem inseridas no serviço e você tiver instituições que intencionalmente problematizem isso, porque, deputada Marília, a mudança de paradigma, ela não acontece espontaneamente, nós somos feitos para reproduzir os modelos pelos quais nós fomos formados, e se nossas instituições não tiverem uma definição clara, um compromisso claro, que é preciso reformular várias questões, esse processo espontaneamente não acontece, porque ocorre o que a Denise falou, há uma banalização, foi um evento isolado que aconteceu ali na maternidade, então, eu chamo a equipe, tenho uma conversa fechada com ela e vida que segue, aquilo não se torna o eixo da minha ação dirigente, para eu problematizar isso muito mais amplamente e, por exemplo, como nós somos um hospital de ensino, tornar isso um evento que precisa ser discutido com quem está em formação, então, eu acho que são várias ferentes de trabalho, mas como eu estou profundamente inserida numa gestão cotidiana de uma instituição complexa como é o Risoleta, eu vou continuar apostando que internamente nas instituições esse processo de educação permanente, mas onde você forma em serviço, você utiliza da vivência do cotidiano para fazer a equipe refletir criticamente e ela própria é construir outras práticas, novas práticas, mais cuidadoras. Então, acho que nenhum de nós tem uma fórmula mágica, acho que é um problema complexo e ele não tem solução simples. Deputada Margarida. Eu pedi a palavra, Mônica, porque eu tenho muito a perspectiva das agências de formação da universidade. A universidade é profundamente conservadora com relação a isso. A universidade não forma para o SUS. A universidade forma uma quantidade de profissionais de saúde que eu acho na perspectiva de se tornarem meios, microempreendedores individuais, particularmente. Então, é verdade, é a profissão liberal. Então, essa visão de trabalho em equipe, essa visão que vocês estão acentuando, tanto Ana Maria como você, de leitura do contexto, de que todas as vidas importam, independente de quais sejam as decisões com relação a custos, eu acho que, é lógico, você tem que fazer um sacode nas instituições de formação. Como na casa da educação, a mesma coisa, se você não mexer na formação, você não consegue abalar essas crenças que são profundamente enraizadas. Mas eu acho que essa experiência que vocês fazem de educação permanente, de alguma forma, ela tem que envolver os sujeitos, para que eles também compreendam os seus direitos como sujeitos da sua própria saúde. Isso, para mim, é uma questão da cidadania, eles não são objetos. Essa situação que a Ana Maria mostrou, aquela foto da barriga com a mama, é a desumanização por excelência. Não é verdade? Você chega a ser uma parte do seu corpo, não se mostra sequer a sua cara, que, de todo modo, é aquilo que nos identifica. Porque, no caso da carteirinha de identidade, você não tem o retrato da sua barriga ou da sua mama, você tem o retrato da sua cara. Mas, quando se fala da gestação, você mostra a barriga. E essa, em caso, é a representação por excelência. Então, isso é tão desumanizador que as pessoas, e eu acho que aí o que a Marília está falando, os movimentos têm que se tornar reivindicadores dessa dimensão. Porque isso, obviamente, passa pela formação. Mas isso tem que ser também uma fronteira da luta feminista, uma fronteira da luta social. Porque, inclusive, se extrapola a questão das mulheres. é a questão do paciente. Essa palavra é uma palavra terrível. Eu sou linguista, então, sou obrigado a pensar na palavra. Quando você coloca alguém como paciente, você está exatamente eliminando dele a dimensão de sujeito. Paciente é aquele que sofre a ação. Não é verdade? Então, quando você é paciente, você é quem sofre a ação. Você não é sujeito. Então, essa é uma palavra também que deveria ser eliminada. passiva. É, exatamente. Pense bem, a voz ativa, a voz passiva. O paciente é quem sofre a ação. A ação dos técnicos. E os técnicos empoderados pelo seu saber. Então, eles é que sabem o que é melhor para cada um de nós. Isso é terrível, porque isso suprime uma dimensão da humanidade que nós, democratas, reivindicamos, que é a dimensão da liberdade, da autonomia. Então, isso não é só uma questão da saúde. Isso é uma questão fundadora, da democracia. Então, por isso, da vida. Então, eu acho que eu queria fazer esse comentário completando esse questionamento que vocês estão com muita capacidade enunciando. A próxima, obrigada, Margarida. A próxima, Denise Faria, enfermeira obstétrica da maternidade de Betim. Bom dia a todos e todas. Eu trouxe uma apresentação e queria colocar só um questionamento. Você me empresta? Claro. já foi muito bem colocado a questão da fundamentação da violência obstétrica. mas uma coisa que a gente não pode esquecer que tem que pensar e eu acho que passa pela cultura do nosso país é que violência obstétrica é uma violência de gênero porque ela só vai ocorrer contra uma mulher porque só uma mulher está em trabalho de parto. tudo já foi muito bem colocado então eu só queria colocar uma passar para as fotos lá no finalzinho volta e tem um trabalho bem legal de uma fotógrafa porque ela colocou a dor ela transformou a dor em fotos e cada uma tem a fala dessa mulher isso é uma coisa que acontece muito essa ação de poder a violência obstétrica ela passa pela ação de poder da equipe porque ela não é só do médico ela também pode ocorrer com qualquer outro profissional que está atendendo aquela mulher quando você não respeita os direitos da mulher em trabalho de parto você está incorrendo em violência quando você não dá ela o direito de optar quem vai ficar com ela se é o pai dela a mãe dela ou o companheiro você está incorrendo em violência ou você questionar mas por que o pai? nossa mas ela quis o pai por que estranhar assim o pai que é a pessoa que ela tem mais identidade essa questão uma vez me tocou profundamente todo mundo questionava por que que era o pai que estava ali acompanhando aquela mulher em trabalho de parto mas ele é um outro homem ele vai ver ela sem roupa gente não passa por uma questão da sexualização passa por uma questão de carinho de identidade mas sempre tem essas falas quando você quer impor o seu saber impor o poder do saber essas fotos eu acho que caracterizam bem a violência a mulher eu me senti invadida quando você faz um procedimento sem perguntar para ela se aquilo se ela concorda ou fazê-la acreditar que é o melhor que está acontecendo para ela uma episiotomia de rotina sem pelo menos tentar eu vou fazer um cortezinho aqui que é para facilitar você tentou pelo menos verticalizar mudar mudar a gente precisa mudar as atitudes dentro da sala de parto dá mais direito a mulher de se manifestar e de decidir como ela quer então você corta uma mulher sutura uma mulher e às vezes esse corte ele ultrapassa o que deveria ser ainda fala não eu fiz para te ajudar foi só para te ajudar né e cerceando os direitos né mas a próxima foto eu acho que ela é muito característica né o pai foi colocado para fora despachado da sala de parto e não pôde nem ficar na porta cruelmente não lhe dera opção e se ele continuasse insistindo se ainda colocam em segurança da instituição que é para estar ali garantindo né que ele seja afastado então ela a violência ela não é só do médico obstetra ela é de qualquer membro da equipe que esteja ali para garantir que ao contrário ao invés de garantir que o direito da mulher seja respeitado né ele garante que ele não seja você tem uma pessoa com um poder de decisão que vai falar não você só vai até aqui né então o meu questionamento é que tipo de violência que tipo de formação o que que a gente está querendo para o futuro dessas mulheres o que que é onde que a gente vai mudar isso aonde que a gente vai falar até aqui a gente seguiu uma cultura como é que a gente vai fazer para mudar essa cultura da violência essa cultura do machismo essa cultura de perda de direitos né o que que a gente pode fazer e uma coisa é quando a gente não garante quando a gente fecha serviços né serviços de qualidade que garantem a mulher o direito de se movimentar o direito de se alimentar o direito de ter um acompanhante o direito de parir na posição que ela quiser quando a gente fecha serviços de qualidade a gente também está praticando violência né e às vezes a nossa luta lá no cantinho da cidade da região metropolitana de Belo Horizonte ela fica invisível né porque são tantos grandes centros e a gente num centro pequenininho com 32 leitos só mas a gente procura fazer a diferença né e atender as mulheres de uma forma mais humanizada né mais carinhosa né e a gente já ver a maternidade que eu trabalho a maternidade pública municipal de Betim ela já foi fundamentada nessa cultura diferente de humanização de respeito né e quando a gente deixa fechar um serviço não é deixa né quando a gente se vê engolido numa situação que o serviço é fechado a gente fica com muito medo ou então que a gente vive sempre naquela naquele sobressalto vai fechar não vai fechar é hoje o que que a gente o coração fica apertado a gente quer a gente só quer continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma obrigada Mônica agora nós vamos passar a palavra para o Matheus que é enfermeiro obstétrico desculpa Mônica não Denise desculpa nós vamos passar a palavra agora para o Matheus que é enfermeiro obstétrico representante da ABENFO e também do Corém bom dia a todos e a todas queria falar da minha gratidão de estar aqui nessa manhã de hoje agradecer pelo convite a deputada Marília e da minha gratidão de estar aqui com esses colegas de caminhada aqui já de longa data todos aqui que eu já conheço nessa caminhada de luta pela saúde das mulheres e dizer que os indicadores eles já mostram muitas coisas em relação à violência às mulheres desde 2010 a pesquisa Perseu Abramo já mostrou que um quarto das mulheres já eram violentadas durante o parto pesquisa depois reforçada pela pesquisa Nascer no Brasil da professora Maria do Carmo Leal publicada em 2014 refletindo um cenário de 2010 e 2011 lembrando pessoal que era um quarto das mulheres que se perceberam violentadas porque esse número com certeza é um número muito maior do que a gente imagina e a Ana ela apresentou um zoom da violência ali e eu digo que o maior zoom da violência é quando você é um profissional de sala de parto e eu sou um profissional de sala de parto e o zoom ele é bem maior do que isso que a gente vê apresentando nas pesquisas e eu chamo atenção deputadas para uma coisa que tem acontecido na nossa realidade atual que isso não tem não tem sido comentado eu não sei se se meus colegas têm percebido isso atualmente que esse cenário estatístico ele ainda está mais ameaçado do que a gente imagina porque os comitês de ética em pesquisa das instituições estão barrando as pesquisas que envolvem violência obstétrica no nosso país o que você vê lá Matheus? fala para a gente assim enquanto um profissional que trabalha lá que defende esse protagonismo das mulheres o que você vê? como é que você vê a mulher que está tendo filho? como é que você vê essa relação dos profissionais com a mulher? fala um pouquinho para a gente a relação ela é muito do que Mônica disse aqui você trabalha no hospital Odete Valadares trabalha no hospital Odete Valadares e contagem e contagem eu trabalho em uma unidade de urgência contagem eu não venho da maternidade não a gente enxerga essa relação essa relação de poder de gênero mesmo a mulher a mulher ela é violentada porque ela é mulher porque ela é mulher e ela é enxergada como ser como ser que é inferior à figura masculina mas ela não é violentada só por profissionais que são homens ela também é violentada por profissionais que são mulheres que isso é uma é uma questão que nos instiga não é minhas colegas profissionais mulheres que relação de violência é essa que além de ser uma violência de gênero institucionalizada mas uma relação também de violência pelo poder da minha categoria profissional seja eu médico ou seja eu enfermeiro a minha relação de poder acima de você que está aqui como paciente e eu falo assim e esse lugar que a gente discute não é um lugar de consciência é um lugar de direito a gente não está vindo aqui discutir a consciência de vocês de nós profissionais a gente está vindo aqui discutir o lugar de direito das mulheres nós estamos vindo aqui nós profissionais para assistir a minha consciência aquilo que eu trago de casa é inevitável deixar aquilo aquilo que eu tenho de que Mônica disse muito bem de que eu tenho de conceitos que eu tenho de concepções e de valores é inevitável deixar aquilo na gaveta do meu quarto na minha casa mas eu preciso saber que desde quando eu entrei para dentro do hospital eu preciso trabalhar aquilo de outra forma e eu preciso ter um suporte que acho que Mônica falou um pouco disso um suporte para que isso seja trabalhado comigo enquanto instituição para que isso não se perpetue enquanto isso não se perpetue enquanto profissional de saúde eu acho que a gente acredita nisso enquanto formação a gente acredita nisso enquanto entidade de classe mas enquanto entidade de classe enquanto formação a gente não vai dar conta disso sozinho sem o apoio das mulheres porque a velocidade que as entidades de classe caminham e eu falo aqui por uma entidade de classe que é o conselho regional de enfermagem e a velocidade que os processos de formação caminham eu falo aqui enquanto um coordenador de residência de enfermagem obstétrica caminham é muito lento se as mulheres não caminharem conosco nos catalisando nos processos nós vamos caminhar muito lentamente no combate à violência obstétrica ainda mais com entidades como o ministério da saúde Mônica que ao invés de jogar luz estão jogando gasolina porque eu acho que um documento desse em um momento onde a gente estava um pouco mais alinhados a gente encontra jogando um álcool ou gasolina no momento que a gente estava discutindo bem eu acho que conselhos federais de medicina conselhos federais de enfermagem e outras categorias estavam se aliando um pouco mais fora aquela história do plano de parto do cremerge uma das alternativas a deputada perguntou uma das alternativas práticas também para evitar a questão da violência é a questão do plano de parto que é uma questão simples também da gente levar da atenção primária que a mulher legitima o que ela quer que seja feito ali durante a sua assistência e nós temos indicadores muito ruins mesmo taxa de cesarianas altíssimas não cumprimento da lei do acompanhante que em relação a Belo Horizonte eu acho que é uma coisa que está bem estabelecida que a gente tem uma política pública mais forte mas falando de interior de Minas eu acho que essa casa como é uma casa que representa o estado interior de Minas eu venho do interior eu sei que a mulher não tem acompanhante livre escolha só entra acompanhante de sexo feminino quando entra e uma defasagem enorme de equipes multiprofissionais que a gente acredita que também seja uma forma de coibir a violência obstétrica a inserção de outras profissionais no cenário da assistência ao parto e eu venho aqui falar em nome da enfermagem obstétrica que é uma profissional que quando a gente fala de formação é uma profissional que trabalha e que vem formada para estar mais ligada à questão da fisiologia do parto nosso conselho realmente foi contra veementemente contra esse documento do Ministério da Saúde e o termo tem que ser utilizado mesmo porque é internacionalmente utilizado esse termo violência obstétrica tem ele traduzido em inglês em francês em alemão então de todo não tem motivo nenhum para a gente não usar esse termo e a gente aposta também deputadas na questão da multidisciplinaridade enquanto uma forma de coibir a violência obstétrica que já é já é seguido é um modelo seguido de sucesso seguido internacionalmente por países com excelentes indicadores perinatais no mundo nós não estamos inventando roda nenhuma nós sabemos que os países que tem os melhores indicadores perinatais no mundo são modelos liderados por enfermeiras obstétricas na assistência ao parto de baixo risco mulheres de baixo risco são acompanhadas por enfermeiras obstétricas e mulheres de alto risco ficam a cargo de médicos e equipes multidisciplinares eu acho que o termo realmente vem para poupar profissionais a gente não tem dúvida disso vem para poupar médicos vem para poupar enfermeiros técnicas de enfermagem e todos que ali violentam as mulheres durante o momento do parto e trabalho de parto então eu acho que a gente tem aí um desafio enorme nessa questão eu acho que queria parabenizar esse espaço aqui por estar discutindo nesse momento nós temos muita coisa que discutir mesmo e temos que nos corresponsabilizar porque a gente está envolvido nisso até o pescoço não é gente obrigado aí a todos obrigada Matheus eu vou convidar agora a Wanda que foi subsecretária da regulação e saúde no governo do estado bom dia a todos e todas obrigada pelo convite deputada Marília eu eu fiquei aqui ouvindo todos todas que fizeram suas colocações eu acho que sobre o tema mas esse tudo foi foi dito eu fiquei aqui refletindo sobre alguns pontos e sobre o momento que nós estamos atravessando do ponto de vista macro no país inclusive e que tem os seus reflexos nas políticas de saúde e que foi o que desencadeou inclusive esse momento aqui na Assembleia Legislativa sobre a violência obstétrica a gente está vivendo um momento de muito pautado do ponto de vista institucional e eu estou falando do governo federal e atravessado pela moralidade com pautas muito conservadoras e que tem seus desdobramentos na política pública de uma maneira eu diria quando se trata de saúde perversa não é nós vimos dois grandes movimentos nesse momento nesse curto período de tempo esse ano que foi a discussão da da política sobre drogas ou melhor a rediscussão eu não sei se os outros tiveram se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar eu acompanhei no senado como se deu e a única voz dissonante foi então do senador e ex-ministro da saúde Humberto Costa no mais o posicionamento foi unânime dos que ali estavam por fazer essa afronta eu diria a construção histórica do movimento antimanicomial a outra coisa que nós assistimos nesse curto período de tempo foi essa discussão de abolir o termo violência obstétrica e que parou aqui mas tem muita gente querendo abolir inclusive a pauta dos direitos reprodutivos das mulheres então assim a gente pode dar macharré mais um pouquinho porque eu falo que a gente avança na direção contrária engatou na macharré e está indo e aí eu fiquei pensando numa a Denise faz uma pergunta que é onde é que nós vamos onde a gente pode mudar e aí eu acho que é preciso fazer um certo resgate do que é que foi a construção do SUS nesses anos todos e como as discussões dos modelos assistenciais e os modelos de saúde foram importantes para solidificar institucionalmente espaços em que as políticas públicas puderam se desenvolver de uma maneira de abordagens diferentes aí quando a Denise coloca eu falo isso porque eu tive muito tempo em Betim é muito é muito bom acompanhar por exemplo o processo que foi a construção da unidade a maternidade municipal em Betim a primeira e foi construído um modelo pautado na humanização pautado em questões e políticas públicas que traziam e que trouxe a comunidade e as mulheres para essa discussão e a gente foi perdendo a medida que foi perdendo também uma coisa que é difícil de às vezes a gente não quer tocar mas acontece que é um perfil de gestor no SUS que construiu e construiu essas políticas públicas eu acho que foi deixando de investir nesse processo e aí a gente vê que espaços como Sofia Feldman que para além de um modelo humanizado ele é um espaço formador porque a gente estava falando da formação e aí que reproduz um modelo humanizado não só um modelo humanizado e da mesma forma o Risoleta que teve todo um investimento do ponto de vista da construção do modelo assistencial com práticas humanizadoras mas a gente vê que esses espaços são ilhas cada vez mais são ilhas na relação da construção das políticas públicas e aí acho que a gente não pode deixar de falar do desfinanciamento que o SUS vem sofrendo nesses anos nesses últimos anos principalmente já era um modelo que a gente que é subfinanciado mas que vem sofrendo ataques do ponto de vista sistemáticos do subfinanciamento e do desfinanciamento e também de algumas de algumas medidas que pioraram que pioraram muito a construção da equidade no SUS eu diria que a gente tem nessa pauta as emendas impositivas que produzem iniquidade se a gente não enfrentar essa pauta a gente não vai enfrentar um pedaço importante do que hoje acontece no SUS do ponto de vista da iniquidade você poder definir que parte do orçamento vai para a base eleitoral de A, B ou C é afrontar a equidade no seu conceito mas então assim acho que a gente precisa fazer o enfrentamento de temas importantes como esse da violência do reconhecimento do direito do reconhecimento da violência obstétrica mas a gente precisa fazer o enfrentamento da desconstrução do SUS porque se nós não conseguimos atingir metas importantes que nos colocamos não é Ana? como a mortalidade materna seria muito pior se não tivéssemos políticas possíveis de enfrentar esse problema como a rede segou em 2011 que veio de uma forma muito potente não chegou ao seu objetivo mas também acho que a gente tem uma pressa não tivemos tempo de fazer a construção mas se a gente não enfrentar o desmonte do SUS não adianta a gente só brigar com a manutenção do termo é extremamente importante para as mulheres é extremamente importante para o SUS mas o SUS precisa sobreviver era o que eu obrigada obrigada Wanda é importante resgatar essa questão conjuntural até porque estamos aí com a regulamentação orçamentária que decreta que implementa o corte não só na saúde mas na educação na assistência que foi a emenda condicional 95 nós ainda não tivemos todas as consequências da aprovação esse ano já estamos vivendo e o ano que vem será um ano pior do ponto de vista das consequências orçamentárias financeiras para a implementação de políticas sociais então se hoje nós já temos uma crise grande no desabastecimento dos medicamentos das consultas do atendimento em geral nós teremos isso agravado e obviamente isso se agrava também para as mulheres nós teremos essa situação agravada a partir do ano que vem não é à toa que a gente luta pela revogação da emenda condicional 95 então é claro que toda a nossa luta específica ela se coloca nessa perspectiva mais geral de contra reforma da previdência pela revogação da emenda condicional 95 uma vez que a gente luta por mais recursos e pelo fortalecimento das políticas públicas mas muito bem lembrado eu peço agora então para colocar para a gente a experiência do hospital Sofia Feldman que é uma experiência em saúde em saúde em especial para as mulheres modelo não só para o Brasil mas modelo em âmbito internacional com a palavra o senhor Marcelo Dias Magalhães desculpe senhor João Batista bom dia a todos e todas eu gostaria antes senhor João a deputada Margarida que é apenas da mensagem final que ela vai pegar o voo eu lamento não poder ficar porque de fato é uma discussão riquíssima eu estou pedindo até a minha assessoria que peça que colhe as apresentações porque elas foram apresentações muito qualificadas eu lamento não poder ouvir o doutor João Batista com quem já estive em outras ocasiões mas certamente essa é uma luta central e eu acho que a Luanda colocou muito bem ela está no bojo da desconstrução do SUS esse é um vamos dizer assim isso é a ponta do iceberg nós não vamos retroceder do direito de usar o termo violência obstétrica mas na verdade isso é realmente a ponta do iceberg e nós temos que ver o quanto está em risco o Titanic todo então é isso muito obrigada Marília pelo convite meus cumprimentos ao senhor secretário a secretaria de saúde a todos vocês e nós continuamos em contato para podermos fazer uma boa luta muito obrigado obrigada deputada Margarida sempre que estiver em Belo Horizonte nos visite eu tenho certeza que a nossa parceria está muito fortalecida não apenas pelas lutas que fazemos em comuns mas porque compartilhamos dos mesmos ideais democráticos de justiça social e também em fortalecimento das políticas públicas muito obrigada pela presença muito obrigada bom vamos lá então senhor João Batista bom dia a todos e a todas eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa reunião e eu estou aqui como diretor clínico do hospital Sofia Feldman que tem sido apontado como referência na questão da assistência mais humanizada e que a princípio respeita os direitos da mulher no momento do nascimento esse debate todo surgiu a partir desse despacho do Ministério da Saúde e esse despacho ele é enigmático para mim para nós que já discutimos que ele pode representar algumas coisas a primeira talvez uma manifestação infantil de negação da realidade sabe ou seja de mudar a realidade através da retórica que parece que está virando norma né você muda a história muda a história muda a realidade apenas mudando o que está escrito no papel é nazismo é de esquerda e coisas desse tipo sabe então assim isso é uma coisa agora a outra coisa para mim mais preocupante é que pode estar apontando sim estratégias de desmonte de políticas dirigidas às mulheres nesse país que vem sendo construída há muitos e muitos anos desde a redemocratização do país então isso é o que é mais perigoso ainda por trás dele outras coisas poderão estar vindo tá então e também a própria manifestação das entidades médicas as entidades que me representam eu sou médico é estranho porque é uma superficialidade assim imensa ficar em cima de um termo tudo bem não vamos chamar de violência obstétrica não mas não podemos chamar então de desrespeito sacanagem sei lá qualquer coisa sabe e não em nenhum momento nos documentos se coloca claramente que abuso e desrespeito a mulher na assistência no momento do parto acontece no Brasil na Bolívia na Venezuela na Argentina no Chile nos Estados Unidos na África na Ásia em qualquer lugar do planeta são vários e vários e vários e vários estudos medindo como que esse abuso acontece e a Organização Mundial de Saúde deixou bem claro naquele documento de 2014 as formas como elas se manifestam de várias formas dependendo do país e dependendo da instituição então não se pode negar uma realidade dessa o nome olha se quem participa de assistência obstétrica é só médico por que que as entidades médicas eu fico muito preocupadas estão tão revoltadas com o termo é só médico que participa de assistência obstétrica nós temos uma quantidade enorme de profissionais que participam da assistência à mulher no momento do parto tudo bem então chama violência no parto tira o termo obstétrico é violência na assistência ao parto é o que acontece tira o termo obstétrico tá bom aí vamos conversar reconhece que tem violência ou não tem ou não tem se tem o termo podemos discutir depois mas vamos discutir o que fazer para evitar que isso aconteça não é simplesmente jogando a coisa por debaixo do tapete que vai deixar de acontecer ela acontece o pior é que com atitudes desse tipo pode fortalecer essa violência que permeia os indivíduos e as instituições porque eles passaram a não perceber e é o que acontece as pessoas não são violentas porque querem ser violentas praticam um ato violento intencionalmente mas não com a intenção não achando que ele é violento eu faço muita analogia no futebol por exemplo tá lá todo mundo tem um monte de regras éticas que os jogadores tem que cumprir na hora que estão jogando bola o outro dá uma entrada mais violenta no outro lá numa hora para parar uma jogada e quebra a perna do sujeito ele queria quebrar a perna do sujeito não mas que ele queria ser violento ele queria ele queria parar aquela jogada para evitar o avanço do time adversário houve intenção do ato mas não do dano ele não queria por exemplo quebrar a perna do indivíduo é o que acontece na assistência o Matheus fala isso nas salas de parto todos os dias em todos os lugares inclusive no hospital Sofia Feldman no Risoleta no Odete no Odilon todo lado por que a gente acha que não acontece porque isso é uma coisa que permeia a sociedade permeia os indivíduos que vem tem formação dentro de universidades que não formam indivíduos para respeitar as mulheres sejam homens ou mulheres e eles vão trabalhar nos nossos hospitais ah não aqui é tudo muito bacana nossa instituição tem uma norma de respeito mas será que todo mundo está cumprindo essa norma e no dia a dia e nas 24 horas do dia que o hospital funciona todos os dias 365 dias por ano não tem ninguém lá em nenhum momento que não está praticando atos violentos sem saberem que são por isso que é importante e hoje já existem vários estudos no mundo você medir da mesma forma que a gente mede mortalidade morbidade quem adoeceu quem adoeceu nós esquecemos da doença mental que as mulheres tem nós não medimos isso quem é que sabe isso dos seus hospitais então nós temos que ter instrumentos de medição para isso e já existem instrumentos que estão sendo utilizados em vários estudos no mundo inteiro tem que encontrar um que seja adaptável à realidade brasileira e também a determinados locais e que serve inclusive para as agências reguladoras do estado sabe as 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 supervisões hospitalares aqueles que avaliam a qualidade da assistência incluir esses instrumentos o que nós fazemos hoje morreu ou não morreu adoeceu ou não adoeceu pronto nós temos que incluir isso eu faço parte o Sofia Ferro faz parte do projeto Parto Adequado que é um projeto que com a participação forte da agência Nacional de Saúde, mas voltado para instituições privadas, no sentido de aumentar o número de partos vaginais, mas com esse objetivo principal, uma série de outras questões permeia nesse projeto também, e essa questão surgiu lá. Como a maioria são maternidades privadas, do setor privado, com algumas poucas agora nessa segunda fase, algumas poucas maternidades do SUS, por isso que nós estamos nessa segunda fase, surgiu essa questão da violência obstétrica, e aí? Aí deu o maior problema, porque é um projeto que participa as entidades médicas, principalmente a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia Obstetrista, participa, apoia o projeto, mas o tema violência obstétrica deu problema. Então, como é que nós vamos fazer? Então, vamos parar, não vamos usar o tema obstétrica, todo mundo aceita usar abuso e desrespeito? Aceita. Você entendeu? Eu estou falando dentro do projeto, você tentar construir uma aliança para evitar que isso aconteça lá, sabe? Eu acho que o termo já existe, ele está aí na sociedade, os movimentos sociais vão continuar utilizando, não é porque o Ministério da Saúde abole o termo que não vão continuar utilizando, eu acho que o perigo é, com essa medida, de tentar esconder mesmo a coisa que já tenta se esconder muito e colocar por debaixo do tapete. Eu acho que a gente tem que medir essas questões e tem que fazer parte dos critérios, dos projetos de avaliação, de qualidade, de assistência, que existem medidas para isso. e que tem que ter uma forte participação das mulheres nesse processo, do controle social. O Matheus colocou aqui, uma das coisas que a gente percebe no nosso hospital, que mais inibe essas atitudes de violência é a presença do acompanhante. A presença do acompanhante com a mulher, durante todo o momento da internação, é um forte inibidor de ações que possam ser consideradas ações de desrespeito, de abuso. É um forte inibidor para isso. Porque quem está mais interessado em defender a mulher e o seu filho são as pessoas que as amam, que convivem com elas no seu dia a dia, que são os grandes advogados da mulher. E aqui não adianta ficar discutindo se tem excesso, se não tem, mas advogado é advogado. Vai defender sempre a sua parte, o seu lado. E eu acho que isso deveria, hoje é inconcebível ainda existir, por exemplo, no Estado de Minas Gerais, fora de Belo Horizonte, obviamente, essa fraca presença dos acompanhantes, porque é negado esse direito à mulher. Isso já é uma violência institucional e passa tranquilamente pelos ovos reguladores e ninguém liga para isso, parará, parará, e por aí vai, sabe? Eu acho que isso tem que ser fortalecido, o controle social tem que estar fortalecido, as mulheres têm que estar presentes nos organismos gestores das instituições, mulheres, representantes de mulheres gestantes, que foram gestantes, ou que, de preferência, tiveram filho daquele hospital, sabe? Tem que estar. Então, assim, são formas que têm da saciedade de exercer maior controle sobre esse processo, porque ninguém está isento disso. Por mais normas institucionais que existem dentro da instituição, você não garante que essas normas estejam sendo seguidas a todo tempo. E a atitude de desrespeito, não importa, eu tenho 12 mil partes por ano, se tiver uma atitude de desrespeito, ela é inaceitável. Ela é inaceitável dentro de uma instituição, não pode haver. Não fica nada, tem que ser 5%, 10%, não, é zero. Tem algumas coisas, tem que ser zero. Se tem como medir, tem, a gente tem que ter como meta zero. Zero desrespeito, zero abuso. O nome que você vai dar, deixa, se for para construir uma aliança entre todos os profissionais que atuam, para evitar esse embate que está acontecendo, como foi, pelo menos, o acordo que foi feito dentro do projeto Parto Adequado, foi, só não, só não, a violência na assistência ao parto, pronto, acabou. Entendeu? Inclusive a própria... Você acha que a gente deveria sugerir ao Ministério, em vez de abolir, sugerir a modificação? Olha, a própria FEBRASGO, a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, ela escreveu um documento que se chama Violência Obstétrica. Foi escrita por um membro da FEBRASGO da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Ceará. Ah, e muito bem feito o documento, muito bem escrito. Então, não sei por que essa é viravolta. Ou seja, a própria Federação, a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de Minas Gerais, assinou aquele documento agora recentemente, e, ao contrário do que a própria FEBRASGO, se existe um documento oficial dirigido aos médicos obstétricos brasileiros sobre o tema e está lá escrito Violência Obstétrica, sabe? Eu acho que é ficar em cima... E fica essa coisa da retórica, usa ou não usa, tem que deixar bem claro. Abuso existe, desrespeito existe, e a gente tem que ter medidas para combatê-los. É isso que nós, como gestores, quem está na gestão, quem tem que estar atuando para evitar que isso aconteça. Obviamente, com a ferrenha fiscalização e controle social dos mais interessados em relação a isso, que são as mulheres. Então, é isso. Obrigada, senhor João Batista. Eu sei que despertou um pequeno debate, mas, antes, nós vamos ouvir as nossas convidadas. Depois, eu retorno para todos que já falaram. Anunciar a presença da deputada Celis Laviola, que está aqui com a gente. Será que vai fazer uso da palavra agora? Ou mais? Eu gostaria, presidente, de cumprimentar a todos que estão aqui participando e só ressaltar a importância desse tema, que me faz lembrar muito da nossa colega que esteve aqui conosco. com a Geisa. Ela tinha muita vontade de trazer essa discussão. Então, a importância que esse tema tem no nosso trabalho da Comissão de Defesa das Mulheres. Então, agradecer a participação de todos para nos dar um embasamento maior para a gente poder fazer um trabalho com relação a essa violência obstétrica. Obrigada. Obrigada, deputada. Com a palavra agora, a nossa amiga e ativista, a Poli do Amaral, ativista, membro do Parto do Princípio. Bom dia a todas e todos. Agradeço a Marília pelo convite. Cumprimentos a toda a mesa, todos os colegas que estão aqui participando. Eu sou a Poli do Amaral, sou ativista da Parto do Princípio, que é uma rede que atua desde 2006. Eu entrei logo no início, em 2007, depois que eu tive a minha primeira filha e que eu me entendi como vítima de violência obstétrica e passei a lutar para combater essa violência, que é mais um tipo de violência contra as mulheres. Depois disso, eu tive mais duas filhas. E estamos aí na luta, juntando forças para a gente também tentar fazer um pouco esse chamado que o Matheus faz, entendendo que, para a parte que é oprimida, muitas vezes é muito difícil estar participando de todos os espaços, estar fazendo uso da palavra, estar vocalizando essa luta, porque, além de tudo que a gente sofre no dia a dia, por ser mãe, mulher, trabalhadora, quando a gente vai viver uma experiência que, paroxidalmente, é imposta às mulheres como uma experiência garantidora do sucesso de ser mulher, que é ser mãe, esse exercer da maternidade também não pode ser feito com liberdade, com autonomia. Então, assim, é imposto a nós um papel de mãe, mas nem esse papel a gente pode exercer da forma como é mais saudável e mais grandioso para nós. E é justamente nesse momento de grande vulnerabilidade e que também é um momento de muita força, se a gente tiver o apoio adequado, se a gente tiver a garantia dos nossos direitos, é possível descobrir a grande força que a gente tem dentro de nós. E eu acredito justamente por isso que a violência obstétrica é uma violência de gênero, por isso, porque é uma forma também de silenciar as mulheres, de fazer com que elas continuem vítimas de todas essas opressões. Então, assim, quando a gente fala que uma em cada quatro mulheres sofre violência obstétrica, e o Matheus fez essa ponderação, de que essas pesquisas foram realizadas tomando como base o que as mulheres se identificam como vítimas de violência ou não. E quando a gente vê que os índices de cesariana na saúde suplementar são exorbitantes e os índices de outras práticas na assistência ao parto vaginal, por exemplo, a episiotomia, manobra de cristelé, que é aquela de empurrar a barriga, a própria posição ginecológica, que não é a mais indicada, é a mais prejudicial, a gente vê que praticamente 100% das mulheres sofrem. E daí a importância gigantesca de a gente nomear muito bem essa violência justamente para a gente reconhecer que ela existe e para a gente encontrar mecanismos de coibí-la. Então, quando a gente fala assim, quantas mulheres são vítimas de assédio, quantas mulheres são vítimas de machismo, há algum tempo atrás, a gente poderia encontrar um índice pequeno porque as mulheres não se viam nessa situação. Porque o assédio, o machismo, a violência obstétrica são comportamentos naturalizados na nossa sociedade. A gente acha que parto é assim mesmo, que a gente não pode gritar, que a gente está ali dando trabalho, que a gente tem que cooperar. Então, a partir do momento que a gente começa a falar mais e mais sobre isso, nomear e dizer o que é, mais mulheres se identificam e podem somar forças para poder enfrentar. E aí, quando a gente descobre que a gente é vítima e que a gente pode ressignificar essa experiência no sentido de, junto com outras mulheres, fortalecer essa rede e ocupar todos os espaços, os espaços de decisão, de formulação de políticas públicas, os espaços onde todas as mulheres deveriam estar e não estão, é que a gente vai conseguir fazer isso acontecer. quem sofre a violência é que tem que dar o nome. Então, é inadmissível, mais uma vez, quererem decidir por nós sem nós. A gente é que decide como que tem que chamar. E eu acho que chamar de violência dá uma dimensão até muito maior do que só dizer abuso e desrespeito, porque uma violência tem outros elementos. E ela não é uma violência de gênero só porque é a mulher que engravida. Se o homem também engravidasse, a violência obstétrica que ele ia sofrer não ia ser a mesma que a mulher sofre, porque tem todos os outros componentes do patriarcado inseridos ali. E, quando a gente chama de violência, compreende todo o mecanismo que envolve isso, social, histórico, a própria história mesmo do nosso país, que foi fundada numa invasão, com o genocídio dos povos originários, indígenas, depois com o tráfego de negras e negros africanos para cá, a escravização, o próprio modelo patriarcal como um todo, isso tudo somado incide de forma intensa no momento do parto. Então, todas as violências que a sociedade vive, que as mulheres vivem, mas ainda quando são mulheres vulnerabilizadas, negras, indígenas, com deficiência, mulheres do campo, mulheres que não têm escolarização, que não têm acesso à informação, que não tiveram essa oportunidade de viver essa experiência da forma grandiosa que ela pode ser e que pode ser um impulsionador de transformação do mundo mesmo. Eu vejo assim, por isso que eu sou ativista, porque eu quero mudar o mundo e eu acho que a gente vai mudar o mundo pelas mulheres e a gente começa mudando pela forma de chegar nesse mundo. Então, quando eu comecei a questionar a experiência de nascimento da minha primeira filha, o meu primeiro insight, assim, foi pensar na forma como ela foi recebida aqui. Eu fiquei pensando, engraçado, né, gente? No meu caso, eu tive o privilégio de poder planejar a minha gestação. A gente sabe que mais de 40% das gestações não são planejadas, né? A gente sequer tem o direito de escolher se a gente vai ser mãe ou não. E eu ainda tive esse privilégio de poder decidir e planejar. E sonhava tanto em ser mãe e pensava assim, ué, mas estranho, né? Aí minha filha chegou desse jeito, com várias intervenções, aspirações. A última pessoa que encostou nela fui eu, a última pessoa que viu fui eu. Fala tanto desse amor de mãe, que mãe tem amor incondicional, mas a gente não tem oportunidade nem de fazer o vínculo ali na hora do nascimento. O que é isso? E aí eu fui descobrir que tudo que ela tinha passado tinha sido desnecessário. E aí que eu fui questionar, ué, será que tudo que ela passou foi desnecessário? Então, provavelmente, o que aconteceu comigo também tenha sido desnecessário e nós duas tenhamos sido vítimas desse sistema. E foi aí que começou toda essa batalha. Então, assim, esse termo violência obstétrica, ele já está no mundo inteiro. A gente não aceita retroceder nisso. A gente... Eu, quando eu vi essa notícia, eu fiquei, assim, chocada, porque eu falei assim, gente, o mundo está caindo, né? É retrocesso para todo lado, é teto dos gastos, é reforma da previdência, agora o corte na educação, o mundo desabando e a gente vai ter que, mais uma vez, gastar a nossa energia para ficar defendendo um termo. como se defender o termo fosse, né? Ajudar em alguma coisa. A gente precisa de políticas para enfrentar a violência. Então, assim, quando ele fala, eles acham que violência obstétrica é ofensivo para eles, isso, para mim, é uma demonstração, assim, de carapuça que serviu, de pura arrogância, de achar que o momento obstétrico de uma mulher, quem está ali protagonista é o médico? Não. Para mim, eles estão dizendo exatamente isso. Quando eles se sentem atingidos por esse termo, eles estão dizendo, mais uma vez, que são eles que são os mais importantes e não as mulheres. Quando eu acho que o movimento deveria ser o contrário, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de informação para a gente encontrar o empoderamento que a gente tem dentro de nós. Então, assim, nesse mês, dia 28 de maio, é o dia do combate à mortalidade materna e a gente sabe que a violência obstétrica é um ingrediente, assim, fundamental, porque a gente só não conseguiu atingir as metas do milênio porque continuamos praticando violência obstétrica, porque continuamos fazendo práticas ineficazes, inadequadas e prejudiciais, porque não reconhecemos a autonomia da mulher de poder viver esse momento da forma como ela escolhe, como ela decide, porque ela não pode ter plano de parto, porque ela não pode ter acompanhante até hoje, porque ela não tem acesso a métodos não farmacológicos de alívio da dor e, quando essa opção é esgotada, não tem acesso à analgesia. No interior de Minas, raramente a gente tem anestesistas nos plantões, eles ficam de sobreaviso. Então, assim, internações precoces, falta de doula, não poder se alimentar. Então, assim, são coisas que não é possível a gente estar discutindo a manutenção ou não de um termo quando a gente tem muito mais coisas para discutir. Eu estou aqui com essa camisa, que, inclusive, foi da audiência pública que a Ajeiza fez ano passado para discutir a lei. Além da lei que institui a semana, também tem a lei que tipifica a violência obstétrica no Estado, que é a Lei 23.175 de 2018, que foi sancionada no finalzinho de dezembro do ano passado. Já tem várias oportunidades que a gente vem aqui discutir isso. A primeira vez foi em 2012, foi uma audiência pública requerida pelo Adelmo, enquanto ele ainda era deputado estadual aqui. Depois voltamos em 2014. Não posso deixar de falar do Sofia Feldman, que, diante de tudo que o João falou, concordo demais, mas, ainda assim, é o hospital que mais busca fazer esse enfrentamento e reconhecer o direito das mulheres em ser protagonista do seu parto e que não tem investimento adequado. Então, na hora que você fala, Marília, do orçamento, por que acontece isso? Porque tem interesses por trás, porque a indústria da cesariana e a indústria das intervenções, ela dá dinheiro para a indústria de medicamentos, para a indústria hospitalar. Para mim, é tudo, assim, límpido. E, quando a gente soube que esse desgoverno é que ia assumir a presidência, a gente já esperava coisas nesse sentido. Já era esperado que fazer um despacho desse nada mais é do que oficializar uma prática que já está acontecendo, de desprivilegiar e desprestigiar as políticas que são voltadas para as mulheres e para as crianças. A gente também, aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma maternidade com seis quartos, com banheira, que está pronta há mais de dez anos. É uma estratégia fundamental, a Leonina Leonor, lá em Venda Nova. Nós vamos lá fazer a visita, viu? Vamos sim, vamos marcar. É uma estratégia fundamental, tanto com relação à formação de profissionais para esse paradigma, o mais humanístico, quanto para o acesso às boas práticas que a gente não tem em Belo Horizonte. A gente também tem das mães alfas, vou deixar você falar. E a gente tem aqui em Belo Horizonte, crescendo, depois de uma grande tendência de queda, a cesariana voltou a crescer em Belo Horizonte, a mortalidade materna também teve um leve aumento, a mortalidade infantil também. Então, nós temos muito que discutir como fazer esse enfrentamento real, ao invés de ficar discutindo termos, semântica. E eu queria aproveitar a oportunidade, porque a gente também tem que ter notícias boas, não é, gente? porque é isso que eles não suportam, não é? Mesmo o mundo caindo, a gente ainda tem motivo para ter alegria e ter motivo para fazer festa. Então, eu faço parte da Gabinetona, que é também a mandata da Áurea Carolina na Câmara Federal, da Andréa de Jesus aqui na Assembleia, da Cida Falabella e da Bela Gonçalves na Câmara Municipal. e a gente teve uma notícia maravilhosa esse final de semana da emenda parlamentar direcionada à saúde da bancada mineira lá do Congresso. É um recurso de um milhão de reais para o Sofia. E eu estou assim, radiante. A gente sabe que não é isso que vai resolver, que a gente precisa realmente de uma política sustentável de financiamento para o Sofia, definitiva. mas eu acho que diante de tanto sufoco que o Sofia passa, e eu fico até emocionada de falar isso, com 15 leitos de UTI neonatal fechado até hoje, muitas mães e crianças passando a aperta no interior, eu acho que isso dá um suspiro. Então, eu queria compartilhar isso com vocês em primeira mão e também para a gente comemorar as coisas boas que acontecem para motivar a gente a continuar na luta. Obrigada. Obrigada, Polly. A próxima é a Clara, que é doula e ativista. Olá, gente. Eu trabalho na exposição Sentidos do Nascer, quem não conheceu está convidado para ir. É uma exposição que fica aberta, ela é gratuita, fica no Parque das Mangabeiras. Aqui, É. Quem não conhece. E é um espaço muito bonito, porque a gente faz essa discussão sobre qual parto, qual nascimento que a gente quer para as mulheres e a gente oferece um espaço muito divertido, muito leve para que esses visitantes repensem o lugar do parto no Brasil. E uma coisa que a gente percebe muito é a quantidade de pessoas que apenas depois de passar pela vivência se percebe enquanto tendo sido violentada de alguma forma no parto. Inclusive, a Marília foi uma dessas pessoas e é muito comum ver as mulheres saírem de lá em prantos falando eu não sabia ou falando eu até achei esquisito o que fizeram comigo, mas é o médico, ele sabe. então é muito desigual você pedir para uma mulher que ela tem essa autonomia tão grande, essa responsabilidade sobre o próprio corpo dela. A gente tem que investir sim na formação porque tem procedimentos que já tem 30 anos, mais de 30 anos que não são recomendados e continuam sendo praticados então procedimento mais velho que eu e se você for no hospital agora ele está sendo realizado o que não faz o menor sentido então essa formação é muito importante e quando a gente começa a trabalhar num contexto de internet de movimentos ativistas e a se associar com outras mulheres começar a trocar experiências eu mesma tive um parto maravilhoso porque eu conheci um grupo de gestantes que se organizava uma amiga indicou internet fiz amigas maravilhosas e estou aqui até hoje quando a gente começa a se organizar a gente começou a usar o termo violência obstétrica internacionalmente realmente ele é usado tanto como violência obstétrica como abuso e maus tratos abuso de respeito e maus tratos durante o parto que inclusive é o documento que a OMS assinou em 2014 a OMS ela é muito política é o papel das reuniões do parto adequado da rede segon de todos esses movimentos serem políticos mas não é papel das mulheres trabalharem cedendo a gente tem a convenção de Belém do Pará que o nome completo é convenção interamericana para prevenir punir e erradicar a violência contra a mulher desde 1994 que a gente fala é uma forma de violência de gênero porque agora nós que somos vítimas disso devemos readequar o nosso discurso num contexto de censura esse navio já partiu gente a gente já usa esse termo aceitem o movimento feminino as mulheres se apropriaram desse termo no Brasil é muito difícil quando a gente está em alguma convenção em alguma reunião que alguns gestores de maternidades de Belo Horizonte tem um discurso muito agressivo eu entendo que vocês são profissionais médicos ou da enfermagem muito qualificados e preocupados com a humanização da assistência ao parto do nascimento mas tem pessoas que não são é muito normal você ver uma retaliação por um comportamento da mulher você não gritou na hora de fazer pode ser o enfermeiro pode ser o técnico de enfermagem pode ser o porteiro pode ser várias pessoas mas são comportamentos que chegam a ser cruéis no momento que realmente eu brinco de boneca desde que eu me entendo por gente então o momento do meu parto o momento que eu finalmente ia conhecer o meu filho era um momento de realização pessoal muito grande era um sonho para mim foi um momento bom mas para várias mulheres não é e a gente tentar ceder é para vocês que estão em lugares de 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 política nós mulheres movimento social a gente não tem esse papel nosso papel virar e falar para a amiga ir lá na exposição e falar olha você sofreu isso foi errado vamos aqui estamos juntas e eu acho que até um pouco difícil quando a gente é convidado a participar desses espaços de fala compartilhada com uma presença massiva de profissionais de assistência da gestão é muito pesado para a gente porque nós somos as vítimas porque nós acolhemos as vítimas como dolo a gente presencia os atos de violência as clavículas quebradas as episiotomias horrorosas desnecessárias o silenciamento as más práticas durante o parto a gente assiste isso a gente está presente então quando a gente é convidado a participar desses espaços é um trabalho voluntário sendo que quem está ali está recebendo para isso é o trabalho é o látice é a profissão está sendo remunerado para isso a gente faz isso por amor por ativismo então assim não é só ocupar esses lugares não tem que fazer muito curso de formação e a educação continuada sentidos nascer oferece um curso gratuito a gente abre vaga sempre e a gente queria quer sempre que isso aumente mais tentar formar muito na educação uma coisa que eu queria lembrar é a falta de direito que a gente tem ao nosso próprio corpo desde sempre e a gente não pode perder direito a nossa própria fala também a nossa própria capacidade de organização a gente tem uma questão em Belo Horizonte que é muito difícil que é a questão do não faltam leitos obstétricos que é da maternidade Leonil e Leonor que é as questões que a gente fica brigando para poder melhorar a assistência não a taxa de ocupação é uma taxa de ocupação até adequada mas qual que é a qualidade desses leitos e aí a gente tem um lugar maravilhoso que é o Sofia Feldman que está sendo cada vez mais boicotado pela falta de recursos e esses profissionais que estão passando por um período muito difícil estão sendo captados para o sistema particular então até que ponto que isso não é uma estratégia né como que isso está se organizando e uma coisa também que eu queria falar é que é uma coisa muito óbvia a gente fala isso muito chega de parto violento para vender cesariana porque isso acontece muito a violência obstétrica não é apenas uma uma falta de intenção não é a gente acompanha profissionais muito complicados a gente consegue identificar pelo nome em tal hospital tal plantão né quem está por trás sabe como funciona mas a gente não tem mecanismos efetivos de coação e quando a gente fala violência obstétrica que é um termo é uma fala eles já se rebatem com todo o poder da argumentação corporativista para chegar até o ministério da saúde que a coordenação das maternidades agora foi para Sarah Winter o que me deixou muito chocada para para realmente falar não não falem então a gente tem que passar pela dor a gente tem que passar pela censura até onde a gente tem que ir né e eu queria falar também de algumas questões muito importantes é as as pessoas que relatam casos de violência obstétrica e tudo mais são de diversas cores mas principalmente são mulheres negras mulheres indígenas mulheres pobres adolescentes vulnerabilizadas sem questão de hospitais escola ainda né é muito difícil você saber que essas pessoas estão cada vez mais vulnerabilizadas e mais disponíveis assim eu acho que é a palavra a gente fica disponível ao bem-querer médico ao bem-querer daquela assistência naquele hospital nosso corpo não pode ser disponível ele tem que ser respeitado e não é o termo que vai mudar isso e eu queria falar também da de duas coisas é recentemente em fevereiro a gente teve uma tentativa de revogação né do do aborto nos casos previstos sem leite tinha uma uma PEC que voltou mas foi engavetado de novo então assim chegar nesse governo com as reduções os cortes em saúde os cateamentos do SUS a gente está dentro de um contexto que a gente tem que ter nossas posições muito bem estabelecidas de se fortalecer bastante inclusive para tentar ajudar estar garantindo os direitos previstos constitucionalmente e pela própria legislação do SUS para essas mulheres vulnerabilizadas aqui em Belo Horizonte a gente tem o caso das mães órfãs né que são as mães que passam por algum momento de vulnerabilidade nas suas vidas então elas podem ser usuárias de álcool e drogas elas podem ter algum sofrimento mental elas podem ter situação de rua são vários são múltiplas as questões e havia uma recomendação do Ministério Público para que todos os casos às vezes até de uso ocasional de alguma droga fossem reportados essa identificação seria apenas para hospitais do SUS o que coloca a gente questionando né por que que a gente está discriminando esse usuário do SUS o que que ele tem assim e os profissionais que não fizessem essa notificação seriam culpabilizados também o que é uma coisa muito cruel com o próprio profissional porque ele vai notificar tudo que ele puder né esses bebês ficam retidos da maternidade a mãe recebe alta a hora que ela sai ela volta chega um dia o bebê não está mais lá ela não sabe para onde que o bebê foi obviamente ela não está em uma situação autonomia de apoio porque senão ela não teria passado por isso e ela está numa maternidade sem ver o bebê dela eu quebraria uma maternidade inteira se eu chegasse lá e meu filho não tivesse e aí de repente essa mulher tem que ficar calma tem que saber que ela tem que procurar defensoria pública tem que saber que ela tem que visitar o abrigo duas, três, quatro vezes por semana sabe-se lá com qual dinheiro sabe-se lá com qual trabalho em uma situação de porpério que a gente sabe que é uma situação fragilizada então assim o lugar da maternidade o lugar da mulher na sociedade é que está sendo questionado no meio desse contexto inteiro e ceder em uma fala ceder em permitir que essas mulheres sejam negligenciadas a gente não tem uma política pública estabelecida que consiga dar conta dessas necessidades e quando a gente vai conversar com essas mulheres também a gente pergunta a história de vida delas aí é uma coisa que aconteceu com ela com a mãe com a avó com a bisavó então a gente está criando uma casta de excluídos dos direitos básicos e que se reproduzem até quando que a gente vai permitir que essa violência contra a gente contra os nossos corpos contra as nossas irmãs continue então a gente precisa parar esse ciclo de violência e não vai ser retrocedendo que a gente vai conseguir isso mas sim se fortalecendo ficando junto as pessoas enfrentando o que conseguem e tentando sempre criar essa rede de apoio é isso obrigado quando você fala assim me vem o título que a gente utilizou para convocar essa conferência é preciso falar sobre isso até para que não seja natural ou não seja banalizada a violência porque a impressão que eu tenho é que não querem apenas submeter o corpo é a alma também o desejo a alma e aí é a mulher inteira Melinda dá uma palavrinha para a gente Melinda da rede feminista de mulheres inclusive inclusive foi grande protagonista para discutir questão de de violência obstétrica mortalidade eu queria só destacar três pontinhos eu não estava eu tinha vindo para participar e não participar da mesa é só eu queria só destacar três questões no Brasil desde 84 vocês resgataram o papel do SUS em 84 as feministas que estavam na saúde pensaram o PAINSME que é o programa de atenção integral de saúde da mulher então desde 84 as feministas estão discutindo a saúde saúde sexual reprodutiva das mulheres e é interessante porque hoje se você olhar com essa moçada que está na faculdade de medicina de enfermagem você fala do PAINSME o pessoal acha que é de comer de beber a gente foi perdendo esse resgate histórico do que se constituiu de política de saúde reprodutiva e saúde integral das mulheres então isso não é novo as feministas brasileiras produziram muita coisa o que eu penso inclusive Belo Horizonte no Brasil a gente teve movimentos feministas fantásticos a rede feminista inclusive é a rede feminista nacional de direitos sexuais reprodutivos você pegar os materiais da rede ela já produziu muito dado muito estudo sobre mortalidade sobre saúde sexual e reprodutiva das mulheres Belo Horizonte teve o Musa nós temos o Cefêmia só que se a gente pensar de 84 para cá o movimento feminista foi se desmantelando até porque a gente foi levando muita paulada a gente foi se organizando para outras coisas e eu penso que até a deputada Celice não a deputada federal que estava aqui a Margarida a Margarida falando do resgate do movimento feminista eu acho que inclusive a gente precisa dar uma resgatada a rede feminista inclusive no dia 26 e 27 vai ter um encontro nacional porque a gente quer rediscutir o papel da rede que a gente foi saindo desses espaços das discussões e aí o segundo ponto que eu quero destacar porque quando o movimento feminista e de mulheres se ausenta dessas questões o poder público assume como tal essas discussões e aí eu acho que há um grande desmantelamento porque quem vai fazer vocês caminharem quem vai fazer vocês produzirem somos nós não são vocês vocês têm o direito a fala eu acho que vocês têm o direito da produção e produzem mas se produzirem sozinho é muito ruim questões atravessadas que acontecem nós estamos vendo isso inclusive na política de enfrentamento à violência contra a mulher no âmbito doméstico enquanto nós feministas produzimos impulsionando o poder público a constituir foi de uma forma quando o Estado assume para si sozinho esse papel ele desqualifica a discussão ele refaz a discussão porque eles nos retiram desse papel então o papel não são só das mães ativistas para discutir a questão da violência sobre o estético é de todas nós mulheres e é interessante que quando a gente no início nós feministas só fazendo um paralelo assumimos uma discussão da violência doméstica apesar de não gostar do termo isso muito tempo atrás a gente aceitou à época aquele termo de violência doméstica porque ele foi uma forma da gente tirar o papel romântico da família do doméstico o papel da mulher está no doméstico aí a gente assumiu esse termo para dizer olha onde você quer que a mulher assuma é onde ocorre mais violência e aí a poli levanta isso para nós é importante esse termo violência obstétrica porque é um outro lugar do romantismo se o papel de nós mulheres é estarmos na casa o papel da gente é reproduzir mas na hora da reprodução é que isso vai ter esse papel mais violento das mulheres então manter o termo violência obstétrica para nós é inclusive muito importante para desromantizar esse lugar do papel das mulheres para finalizar da mesma forma que a gente não pode descasar o termo feminicídio e violência doméstica porque fica parecendo que é duas coisas o feminicídio é o final da linha no caso da violência doméstica eu acho que a gente não pode descasar a questão da mortalidade materna do termo violência obstétrica porque a mortalidade materna é o final da linha de todos os processos da violência obstétrica então se a gente faz discussão violência porque toda a mortalidade materna são casos evitáveis então se é caso evitável é porque houve violência contra na hora desse parto então nós não podemos descasar isso eu acho que esse desgoverno ele está nos possibilitando algumas coisas porque todo mundo fica falando está tirando isso só para a gente desviar a atenção dos temas maiores não acho não eu acho que ele está nos possibilitando isso é pensando de uma forma mais positiva a retomar nossas bandeiras sabe os movimentos feministas cada vez vão mais para a rua para dizer lamento não vai ser os médicos não vai ser porque eu acho até a fala do representante do Sofia interessante porque às vezes quando você está lá dentro da máquina você quer criar consenso para o assunto caminhar mas aí nós feministas vamos ter que estar do lado para dizer não aqui não dá para ceder cria consenso dentro da possibilidade mas não vai criar consenso em cima das nossas vidas e é por isso que o movimento feminista tem que estar nesses lugares inclusive nos comitês de mortalidade materna nós temos que resgatar isso de uma forma mais potente e politizada se a gente pensar Belo Horizonte já teve comitês de mortalidade materna fantástico a gente se esvaziou desses lugares e aí fica só a ação médica a ação do enfermeiro e tal ou às vezes só da ativista que passou para esse fato então eu acho que nós feministas temos de fato retomar esse lugar para dizer de que lugar que nós queremos que as políticas que vão incidir sobre as nossas vidas devem tomar o seu formato obrigada pelo convite estou aqui joguei só algumas coisas principais porque eu vim foi de fato para escutar mas muito bom viu Hermelinda porque colocam a visão de que é muito importante que as feministas façam a disputa no plano ideológico mas que elas se insiram enquanto feministas dentro das organizações onde discuta as políticas públicas para dar o nosso viés enquanto mulheres enquanto feministas entendendo que essa questão ela se interage com as questões mais macro mais globais obrigada nós vamos agora ouvir o finalmente o Marcílio que é o subsecretário de políticas e ações de saúde representando o governo do estado Marcílio bom dia a todos primeiro agradecer a deputada Marília Margarida deputada Celise pela oportunidade de a gente estar aqui para conversar um pouco eu gosto da discussão política pessoalmente gosto muito e esse ambiente me agrada muito de estar ouvindo e ter um conhecimento técnico e tem toda a discussão eu fico muito fiquei muito feliz de estar aqui ouvir e ouvir tudo acho que eu vi muito mais para aprender do que para definir ou apontar alguma saída imediata até porque eu acho que é um processo dinâmico mesmo de construção de movimentação da nossa cultura de rever valores e a gente não vai esgotar isso em uma audiência mas é um debate riquíssimo e acho que que vai ser apesar de ser uma coisa chata essa discussão na minha opinião o tema polêmica ela não é o grande motivador eu acho que o grande ele está sendo ele está motivando a fazer a discussão mas o importante é definir qual é o modelo que modelo que a gente quer que modelo que a população precisa que a gestante que a mulher que o bebê que modelo é esse que vai agradar que vai acolher a gestante o bebê o que que nós vamos produzir para a sociedade acho que isso que é o mais importante acho todas as falas muito interessantes todas as pessoas começou muito bem com a Ana mas eu a gente assumiu o governo agora em janeiro embora eu seja o servidor da casa do estado já há mais de 30 anos a gente assumiu o governo e eu nessa condição de subsecretária em janeiro desse ano e assumimos o estado numa situação do ponto de vista financeiro muito ruim o que acaba obrigando toda a nossa energia dos secretários subsecretários dos superintendentes discutir muito a questão do financiamento criar alternativas para a gente tentar dar alguma resposta sem o dinheiro o dinheiro infelizmente ele é necessário para a gente conseguir construir estamos com muita dificuldade o começo do ano o mês de janeiro foi o pior dos meses praticamente a gente não recebeu recurso nenhum a Mônica é testemunha porque o hospital também não recebeu nenhum nenhum dos hospitais estou falando de financiamento de custeio da parte que é responsabilidade do tesouro estadual o financiamento federal se mantém até então constante e sem atrasos mas a parte que é do estado e é uma parte importante ela é o que é o nosso grande discussão e aí a minha área é uma área que fica mais vulnerável a essa discussão e aí eu estou falando isso para mostrar um pouco assim essa polêmica do termo que se usa se é violência obstétrica ou não isso não tinha chegado no gabinete ainda no gabinete da saúde ainda isso não tinha chegado até pelas quantidades de demandas que a gente tem então é uma demanda é uma discussão que se apresenta para a gente agora por isso que eu falo que eu vim aqui aprender porque eu acho que a gente se apropriando de toda essa discussão a gente pode amadurecer essa discussão do ponto de vista que o estado tem um posicionamento a respeito disso nesse momento eu acho que é um momento para a gente um momento de construção ainda fico feliz com a oportunidade para a gente poder estar colaborando e fazendo essa discussão aos poucos o estado tem conseguido melhorar a questão financeira muito no mês de fevereiro e março a gente tinha 56 milhões de reais para repassar para os hospitais e quando eu estava em outros governos era há cinco anos atrás a gente tinha 250 milhões por mês hoje a gente tinha 55 até mês passado aí conseguimos isso fazendo vários investimentos sensibilizando o governo a parte a secretaria de fazenda que é hoje o caixa único aquele que repassa os recursos para a gente então nós temos conseguindo hoje chegamos em 85 milhões já pulamos de lá para cá em 85 milhões o que nos vai permitir por exemplo o que não tinha financiamento por exemplo que a gente estava basicamente trabalhando com SAMU com Rede Resposta alguns programas estavam recebendo parte proporcional mensal alguns programas estavam recebendo alguma coisa que dava chegando nos 55 milhões agora a gente conseguiu os 85 o que nos permite pagar boa parte desse programa 100% mensal inclusive incluindo o financiamento do incentivo dado à Rede Segonha e das casas de acolhimento com o CAGEP e aí esse mês por exemplo a gente fez já fizemos essa semana deve cair para os municípios ainda nessa semana agora porque aí tem uma parte que a gente fez final de semana passada a gente autorizou o pagamento mas aí tem a parte burocrática aí o recurso deve cair para os municípios no meio dessa semana no máximo aí por exemplo em relação ao Rede Segonha dentro da tem as metas que você tem que cumprir aí alguns serviços perderam porque era a meta o que permitiu a gente pagar dois meses do Rede Segonha então vai ser paga essa semana a gente semana passada fez uma discussão passada ou retrasada tem uns 15 dias a Ana participou e ajudou demais a gente conseguiu fazer uma boa discussão sobre a situação do Sofia Feldman mas a intenção não era só o Sofia a intenção era a gente fazer uma abordagem maior trazer para o gabinete a discussão da rede da assistência à mulher e ao parto e à criança fizemos essa discussão uma discussão que já avançou algumas coisas já se pensa em estabelecer alguns estudos para ver se a gente consegue sensibilizar o financeiro para que a gente consiga talvez dar um apoio pelo menos por um primeiro momento para os principais hospitais maternidade de alto risco e muito alto risco para ver se a gente consegue melhorar isso porque a gente sabe que a rede toda está sobrecarregada aqui os exemplos daqui Sofia e risoleta quando Sofia não funciona com toda a sua capacidade sobra para o risoleta sobra para todos os outros hospitais e aí vai sobrecarregando isso é sistêmico e sobrecarrega a rede toda então a gente sabe desses desdobramentos todos a gente está trabalhando para que a gente consiga inverter essa lógica mas depende necessariamente de financeiro mesmo a gente está do ponto de vista de atenção à gestante a gente já começou a fazer uma discussão e aí eu até trago um exemplo lá de juiz de fora que a gente vai começar a pensar num modelo de regulação da gestante de alto risco um modelo específico para gestante de alto risco para a gente consiga melhorar se eu não tenho como pôr dinheiro para tudo eu tenho como melhorar meu processo e aí regulando melhor eu vou permitir que a gestante já principalmente de alto e muito alto risco já saiba para onde que ela vai de que forma qual que é o hospital de referência dela a ideia é a gente ter maior domínio desse processo para melhorar esse acolhimento da gestante de alto e muito alto o que acaba que como fator como desdobramento acaba melhorando ou interferindo nessa questão da violência obstétrica que vai acolher melhor a família já vai saber para onde vai a ideia é que a gente consiga trabalhar isso mas estamos em uma fase embrionária de discussão a ideia é avançar com essa discussão a equipe da secretaria da assistência já está trabalhando já está recolhendo algumas informações dos regionais e a gente deve avançar com esse projeto para ver se consegue melhorar a regulação dessas gestantes seguindo o que eu identifiquei é que a partir da publicação da legislação do final do ano passado que tipifica a assistência ao parto e a atenção à gestante a própria coordenação da atenção à saúde da mulher e da criança já fez um movimento fez uma videoconferência com os regionais de saúde cujo foco era os coordenadores de redes os coordenadores da atenção primária e as principais referências técnicas dos municípios polos e isso já teve algum desdobramento já tivemos algum desdobramento no estado alguns eu lembro de cabeça depois disso foi em fevereiro me parece depois disso nós já tivemos uma amostra já foi desenvolvida uma amostra lá em Montes Claros sobre esse tema discutindo a violência obstétrica discutindo a assistência e o acolhimento à gestante e assistência à gestante e ao parto já tivemos movimento em Pirapora tivemos movimentos em Juiz de Fora são movimentos diferentes uns é amostra o outro Betim teve aprovação de uma legislação que isso acompanhando tudo isso então você teve alguns a partir disso dessa lei publicada no final do ano passado e aí esse pouco o pouco que o estado pôde fazer que é uma iniciativa da própria equipe já fez uma movimentação eu acho que essa acho que é importante o debate a lei está sendo aprovada acho que a gente tem que continuar o debate mesmo para tentar melhorar e fazer de tudo para que a gente consiga melhorar a atenção à saúde das mulheres das gestantes das crianças bom eu como dizem a vocês eu acho que eu estava aqui mais é para aprender mesmo a gente está pensando e tentando melhorar a gente está se apropriando ainda dos vários problemas dos vários gargalos que tem a gente sabe que isso é isso não é isso não aconteceu ontem não aconteceu há dois anos atrás não aconteceu há quatro anos atrás tem vários anos que o sistema de saúde está subfinanciado que a gente precisa melhorar nossa capacidade de gestão isso é reconhecido pelo próprio ministério reconhecido pelos próprios municípios e pelo estado a gente precisa melhorar muito e toda essa discussão todas essas necessidades que deixam de ser apenas de saúde passa inclusive a ser social eu acho que ela é imperativa para que a gente enquanto servidor público gestor da saúde tenha se empenhe esse esforço para tentar fazer o melhor possível bom é isso eu não tenho muito o que contribuir mas me coloco à disposição eu e a equipe lá para a gente participar dos debates para estar junto com vocês no que for necessário obrigada Marcílio eu quero informar nós não temos quórum para aprovar aqui hoje requerimentos mas informar vocês que eu e a deputada Celise estamos nos manifestando para o Ministério da Saúde em relação à abolição da expressão violência obstétrica obviamente a gente está fazendo uma manifestação de repúdio isso será enviado para o Ministério da Saúde também nós estamos fazendo um requerimento dirigido ao governo do estado em função da legislação que nós temos em Minas que não só mantém esse termo violência obstétrica mas institui a semana estadual de combate à violência obstétrica seria uma oportunidade do estado promover campanhas seja com as equipes seja com as mulheres nos municípios então nós estamos sugerindo que o estado faça essa campanha que na verdade é uma campanha de mobilização que nós podemos fazer em parceria com a Assembleia Legislativa sim queria sugerir de regulamentar a lei de violência obstétrica e recolocar no texto porque quando aconteceu a tramitação ano passado depois que saiu o parecer da comissão de saúde com substitutivo retirou a parte da lei sobre campanhas educativas que previa distribuição de cartilhas sobre o termo de violência obstétrica para as mulheres terem mais informação e também de cartazes na maternidade então isso estava previsto no texto original e foi retirado com substitutivo e aí entendo que por ser uma competência do executivo e não do legislativo por causa de vista de iniciativa mas que na regulamentação da lei que deve ser feita pelo executivo é englobar essas coisas novamente vamos sugerir um outro requerimento vou falar em voz alta para que a gente solicite ao executivo a regulamentação da lei da 23175 de 2018 a lei 23175 que dispõe sobre a garantia do atendimento humanizado à gestante a parto oriente e a mulher em situação de abortamento para prevenção da violência na assistência obstétrica do Estado então o requerimento é solicitar no Estado que faça a regulamentação da lei incluindo as campanhas educativas e nesse requerimento que eu proponho que o Estado faça a campanha de mobilização já inclusive adendando essa questão das campanhas educativas com cartilhas ok aí a gente vai mandar para vocês está bem nós estamos indo para o encerramento mas as nossas convidadas Mônica e também a Denise pediram a palavra ainda querem fazer uso da palavra contemplado contemplado sim eu quero só reafirmar que a parto do princípio que a rede de mulheres que eu faço parte nacional a gente lançou a campanha violência obstétrica mata justamente por causa da questão da violência obstétrica ser um fator importante o combate à violência obstétrica ser um fator importante para a redução da mortalidade materna sobretudo evitável e por esse ser o mês do combate dia 28 de maio o dia do combate então é essa hashtag violência obstétrica mata aproveito e faço o convite não sei que dia que dá 28 de maio uma terça numa próxima reunião da comissão de mulheres eu convido você para vir fazer o uso da palavra na reunião da comissão de mulheres ou antes ou pós o 28 de maio para fazer com que essa data tenha mais visibilidade quem sabe a gente aprovar algum tipo de iniciativa deputada selize que é presidente seria interessante que participasse com esse assunto na nossa próxima reunião que é na quinta feira agora porque aí às vezes no dia 28 a gente já pudesse fazer uma manifestação da comissão porque você trazendo que dia 28 é o dia que a gente discute sobre o combate à mortalidade materna talvez no próprio dia 28 a gente fazia uma data significativa com simbolismo que representasse isso porque o que eu acho preocupante e acho que deve ficar claro aqui é que nós mulheres nem sempre sabemos que estamos sofrendo a violência eu acho que esse é o maior risco a gente às vezes não tem noção da violência que a gente está sofrendo na hora do parto naquele momento em que tanto sentimento já envolve a mulher tanto sentimento próprio então essa falta do conhecimento da gente de que aquele ato é uma violência isso precisa ser as mulheres precisam dessa instrução elas precisam saber até para se defender dessa violência a gente tem que ir preparada sabendo que ela pode acontecer e eu acho que isso ainda não acontece da forma como deve acontecer eu acho que a gente ainda vai para o parto sem saber o que o que é saudável o que deve acontecer e o que pode acontecer com a gente nesse momento então acho muito importante essa divulgação então acho que se a gente fizesse presidente uma data simbólica que representasse chamasse a atenção das mulheres para o ato da violência obstétrica talvez nos ajudasse na divulgação disso porque as mulheres tomassem mais consciência do que vem acontecendo há tanto tempo conosco a gente já podia assumir a campanha se puder mandar o material publicitário unificado para a gente assumir aqui na assembleia de repente vocês vindo na próxima reunião a gente assume o compromisso de no dia 28 que é terça fazer um debate em plenário mais coletivo das mulheres porque aí a gente dá visibilidade aqui e no plenário também no dia 28 está programada uma plenária de mulheres no conselho municipal de saúde se não me engano a partir das 16 ou 17 horas e que inclusive está programada enviar um convite para a comissão de mulheres também para vocês participarem e com vários outros movimentos sociais mulheres instituições seria bom também o conselho estadual começar a assumir não é secretária essas bandeiras mais de mobilização a gente vê muito o conselho municipal mas a gente não vê o conselho estadual acho que está na hora de a gente fortalecer para permitir o entrosamento da sociedade civil que está no conselho estadual com o legislativo estadual então fica aí a nossa solicitação também na expectativa de ser convidada enquanto deputada para participar do conselho viu secretário sim o conselho teve eleição agora acho que a poeira vai abaixar vai acomodar talvez a gente consiga fazer com que se mobilizem para esses temáticos que são fundamentais legal beleza então gente só aproveitando aqui presidente a sugestão da poli eu acho que nós mesmo nós dez mulheres eu acho que todos vão ter interesse nesse tema podíamos fazer como foi feito na época da nossa data de comemoração do dia da mulher a gente fazer um pronunciamento coletivo subirmos às dez na tribuna e cada uma fazer uma fala sobre essa questão uma fala rápida mas aí todas participaríamos e mostraríamos que as mulheres estão realmente voltadas para essa causa vamos organizar a nossa inscrição coletiva tá deputada a gente se incumbe de organizar nossa intervenção em plenário e se vocês puderem nos municiar com os dados seria muitíssimo importante gente muito bom a presença de todas de todos né a gente se fortalece enquanto comissão aqui nessa assembleia na medida que vocês participam porque essa agenda só é discutida aqui porque existe a comissão de mulheres então daí inclusive a nossa senhora é essa agenda só é discutida aqui porque existe a nossa comissão e esse debate só será feito em plenário se a gente se fortalece nessas inúmeras reuniões que ocorrem entendendo que essa política é parte de uma grande política em defesa da igualdade social então não é uma luta isolada de mulheres existe a discriminação social existe a discriminação de gênero e nós que lutamos por igualdade a luta por igualdade entre homens e mulheres ela está dentro de uma luta mais geral no combate às desigualdades sociais e de gênero então é muito importante que essas reuniões continuem a ocorrer tendo em vista a nossa luta mais geral a Daniela me traz aqui uma denúncia de um feminicídio que ocorreu em Brasília onde a servidora foi morta na sede da Secretaria da Educação agora o crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira a policial civil entrou e disparou contra a companheira e se suicidou logo em seguida em Brasília é muito muito triste isso não é gente bom cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos nossos convidados das nossas convidadas e do público presente daqueles que nos assistiram pela TV Assembleia também do portal da Assembleia determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada e aí